no ambiente, e podemos reabrir. Então, volto a convidar os colegas para tomar seus lugares aqui à mesa. Obrigado. Obrigado. Colegas, volto a convidar os companheiros, os conselheiros que tomem seus lugares à mesa, para que possamos avançar na nossa pauta, nós vamos iniciar a sessão da tarde pelo item 6.14, que é a leitura do anteprojeto de resolução que altera a resolução CalBrasil. Leonardo, por gentileza, fecha a porta aí, bicho, aproveitando que você está passando aí. Muito obrigado. Que altera a resolução CalBrasil nº 81 e aprova o regulamento eleitoral para o CalBrasil e Cal dos Estados e do Distrito Federal, que tem por origem a Comissão Eleitoral Nacional. conforme tem sido a regra nessas leituras, vamos acompanhar o colega Luiz Afonso e os colegas da Comissão Eleitoral. vão fazer a leitura, em algum ponto pode ser que forneçam alguma informação complementar, e esse material será encaminhado a todos os colegas conselheiros, na sequência aos colegas presidentes dos Estados e do Distrito Federal, solicitando que levem aos conselheiros estaduais e aos arquitetos do Estado, e colocaremos também em consulta pública. Então, não haverá necessidade de uma discussão hoje, de qualquer tipo de debate, que ficará para uma próxima reunião. Certo? Então, é apenas uma apresentação, uma leitura, para dar conhecimento bem circunstanciado a esse plenário, para que possamos, inclusive, orientar a discussão nos nossos Estados. Então, eu passo a palavra ao coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, para que encaminhe a matéria. Por favor, Luiz Afonso. Boa tarde a todos. Presidente, quem vai relatar a revisão do Regimento Eleitoral é o coordenador adjunto da Comissão Eleitoral, que foi ele que foi o relator dentro da comissão, Fernando Costa. Então, eu passo a palavra para ele. Tudo agora é isso. Obrigado, coordenador. Vamos passar a leitura. Resolução, número tal que vai se numerar ainda, altera a resolução CalBR nº 81 e aprova o regulamento eleitoral para as eleições de conselheiros e respectivos suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CalBR e dos Conselheiros de Arquitetura e Urbanismo e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, CalUF, e das outras providências. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas no artigo 28 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária, número tal, realizada nos dias tais e ditais, resolve aprovar, na forma dos anexos dessa resolução, o regulamento eleitoral das eleições de conselheiros e respectivos suplentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, CalUF, anexo 1, e, 2º, Calendário Eleitoral das Eleições de 2017, anexo 2. Fica revogada a Resolução CalBR nº 81, de 86 de junho de 2014. Essa resolução entrevigou na data de sua publicação. Daí passamos à leitura do Regimento Eleitoral. Anexo 1, que é o Regulamento Eleitoral, Resolução nº Tauro, Tauro de Tamp, de 2016. O que está em verde aí é o que foi alterado da Resolução nº 81, e alguns arquivos foram inseridos e outros foram suprimidos. Mas aí fica a redação, tal como foi aprovada na comissão. Regulamento Eleitoral das Eleições de Conselheiros Titulares e Respectivos, suplentes de Conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, CalUF. Capítulo 1º das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esse Regulamento Eleitoral disciplina as eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, CalUF. Parágrafo 1º. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, serão eleitos os conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros representantes das unidades da Federação e o conselheiro e respectivos suplentes representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, oficialmente reconhecidas em conformidade com o artigo 26 da Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010. Parágrafo 2º. Para efeitos dessa resolução, entende-se por instituições de ensino de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidas, todos os cursos de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidos pelo Ministério da Educação. Parágrafo 3º. Para os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo das Unidades da Federação, CalUF serão eleitos os conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros de acordo com as vagas disponíveis na forma do artigo 32 da Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010. Para a recomposição do plenário do CAU-BR ou de CAU-F, serão eleitos os conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros de acordo com o número de vacâncias, de acordo com o número de vacâncias, ponto. Artigo 2º. A eleição será realizada exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores e Internet por meio do sistema de informação específico, denominado Sistema Eleitoral Nacional. Artigo 3º. Os eleitos, de acordo com esse regulamento eleitoral, cumprirão o mandato de três anos, que se iniciará em 1º de janeiro do ano posterior ao da eleição e se encerrará no dia 31 de dezembro do terceiro ano subsequente ao da eleição. Parágrafo único. Os eleitos para a recomposição de plenários do CAU-BR ou de CAU-F cumprirão o restante dos mandatos para os quais foram eleitos. Artigo 4º. O processo eleitoral será instaurado por ato do plenário do CAU-BR e concluído com a homologação e divulgação do resultado final pela Comissão Eleitoral Nacional, conforme o calendário eleitoral também aprovado pelo plenário do CAU-BR. Parágrafo único. Concluído o processo, a SEM, Comissão Eleitoral Nacional, encaminhará relatório conclusivo para conhecimento do plenário do CAU-BR. Artigo 5º. A convocação para as eleições em conformidade com o calendário eleitoral será feita pela Comissão Eleitoral Nacional, mediante edital a ser publicado no Diário Oficial da União, no CITER, da União e no CITER, do CAU-BR. Para primeiro, as comissões eleitorais das unidades da federação, CAU-F, darão publicidade nas respectivas jurisdições ao edital de convocação da eleição, assim como aos demais elementos de divulgação necessários, com destaque no sítio eletrônico e nos locais públicos de aviso do CAU-BR. Parágrafo 2º. A Comissão Eleitoral Nacional, CEN, dará publicidade do edital de convocação da eleição para representantes de instituições de ensino superior, concurso de arquitetura e urbanismo, oficialmente reconhecido, por meio eletrônico a ser encaminhada aos coordenadores dos cursos. Artigo 6º. A CEN providenciará todos os modelos referidos no regulamento eleitoral e os publicará na área específica das eleições no sítio eletrônico do CAU-BR. Parágrafo único. A ICA-UF deverá manter nos sítios eletrônicos dos respectivos CAU-F campo específico para as eleições, com cópia de todas as normas e instruções que regulam o processo eleitoral, bem como dos modelos apropriados à sua operacionalização. Artigo 7º. O CAU-BR e os CAU-F deverão prover dotação orçamentária para cobrir as despesas com o processo eleitoral, cabendo ao coordenador da respectiva comissão eleitoral iniciar o processo de realização dessas despesas mediante a liberação de cada CAU-F ou CAU-BR. Capítulo 2 das Comissões Eleitorais, Sessão 1 da Composição das Comissões Eleitorais. Artigo 8º. O processo eleitoral de que trata esse regulamento eleitoral será conduzido, inciso 1º, pela Comissão Eleitoral Nacional, CEN, em âmbito nacional, no ano em que se realizaram as eleições para o CAU-BR e CAU-F, composta por cinco membros titulares, arquitetos e urbanistas, majoritariamente não conselheiros, regularmente registrados e adimplentes com o CAU, e por até dois conselheiros federais titulares, todos eleitos pelo plenário do CAU-BR, na primeira reunião plenária do ano. Inciso 2º. Pela Comissão Eleitoral Nacional, sempre que houver vacância, que impeça o funcionamento do Conselho. Inciso 3º, por Comissões Eleitorais das Unidades da Federação, CAU-F, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, as quais serão compostas por três ou cinco membros titulares, arquitetos e urbanistas, majoritariamente não conselheiros, regularmente registrados e adimplentes com o CAU, podendo, dentre eles, e aí é uma vírgula, não é um ponto, podendo, dentre eles, haver um conselheiro titular, todos eleitos pelo plenário do CAU-F, na primeira reunião plenária do ano. Inciso 4º. Por Comissões Eleitorais das Unidades da Federação, CAU-F, sempre que houver vacância, que impeça o funcionamento do Conselho, as quais serão compostas por três ou cinco membros, titulares, arquitetos e urbanistas, majoritariamente não conselheiros, regularmente registrados e adimplentes com o CAU, podendo, dentre eles, haver um conselheiro titular, todos eleitos pelo plenário do CAU-F. Parágrafo 1º. Os membros não conselheiros terão suplentes não conselheiros, e os membros conselheiros terão suplentes escolhidos desde os conselheiros titulares eleitos na forma do inciso 1º desse artigo. Parágrafo 2º. A composição da Comissão Eleitoral da Unidade da Federação deverá ser comunicada à CAU-F, por meio de seu coordenador, no prazo de cinco dias da data de sua composição. Parágrafo 3º. A relação dos nomes e contatos dos empregados que assessorarão à CAU-F, deverá ser comunicada à CAU-F, por meio de seu coordenador, no prazo de cinco dias da data de sua nomeação. Parágrafo 9º. O coordenador e coordenador de juntos serão eleitos, obrigatoriamente, entre os membros não conselheiros. Parágrafo 10º. Artigo 10º. Não é 10º, mas 10º. Somente poderão integrar às comissões eleitorais os arquitetos e urbanistas que, cumulativamente, satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1º. Estejam regularmente inscritos e adimplentes com o CAU na data da composição da respectiva comissão. Inciso 2º. Não tenham sido condenados por infração ético-disciplinar com decisão transitada em julgado nos seis anos que antecedem o início do mandato em disputa. Inciso 3º. Gozem de reconhecida de doneidade moral e reputação ilibada. Inciso 4º. Contem com, no mínimo, três anos de registro profissional. Inciso 5º. Não tenham sido condenados em decisão transitada em julgado por crime relacionado com o exercício do mandato ou da profissão. Parágrafo único. As atividades dos membros das comissões eleitorais não serão remuneradas, cabendo ao CAU-BR e ao CAU-F, aos CAU-F, responder pelas diárias e deslocamentos a serviço das comissões, na forma das normas próprias reguladoras. Artigo 11. Estão impedidos de integrarem as comissões eleitorais, os candidatos, seus pais, irmãos, filhos, cônjuges, sócios, empregados ou seus procuradores e funcionários do CAU-BR e dos CAU-F. Sessão 2. Estão impedidos das competências eleitorais da Comissão Eleitoral Nacional-CAN. Artigo 12. Compete a Comissão Eleitoral Nacional-CAN durante o ano de realização das eleições. Inciso 1º. Conhecer o regulamento eleitoral e demais legislações pertinentes. 2º. Conduzir o processo eleitoral nacional e de recomposição dos membros de plenários dos Estados e do Distrito Federal. 3º. Orientar todo o processo eleitoral. 4º. Convocar as eleições em conformidade com o calendário eleitoral e proceder à ampla divulgação de todo o processo eleitoral. 5º. Julgar os recursos interpostos contra as decisões da CAU-F em todas as matérias relacionadas ao processo eleitoral. 6º. Prestar esclarecimentos e terá dúvidas com relação ao regulamento eleitoral, com vistas à plena execução do processo eleitoral. 7º. Atuar em âmbito nacional como órgão decisório, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar o cumprimento do regulamento eleitoral e a legitimidade e regularidade do processo eleitoral. 8º. Publicar o resultado final das eleições no Diário Oficial da União. 9º. Providenciar os respectivos boletins de votação. 10º. Comunicar à CAU-F as decisões da CAU-F. 11º. Consolidar o resultado da eleição. 12º. Dar conhecimento do relatório conclusivo da eleição ao plenário do CAU-BR. 13º. Requisitar à presidência do CAU-BR a designação de empregados com vistas a auxiliar à CAU-F. Condução do processo eleitoral. 14º. Calcular o número de conselheiros dos plenários do CAU-F em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 32 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da obrigatoriedade de todas as unidades operacionais do CAU-BR prestarem assistência 100, o presidente do CAU-BR providenciará por nomeação e importaria, primeiro, dois profissionais de nível superior, dentre os ocupantes de emprego de provimento efetivo, para atuar como assessores técnicos da CEM. Segundo, assessor jurídico para atender às demandas específicas do processo eleitoral. Terceiro, empregado da coordenadoria do SICAL. Quarto, empregado da coordenadoria do TI. Quinto, empregado da coordenadoria da RIA. Sexto, dois assistentes administrativos. Sete, sétimo, sala reservada e exclusiva, dotada de recursos tecnológicos suficientes na sede do CAU-BR para atendimento ao funcionamento da CEM. Artigo 13. Compete ao coordenador da Comissão Eleitoral Nacional, durante o ano de realização das eleições, cumprir e fazer cumprir o regulamento eleitoral e legislações pertinentes, com vistas ao bom andamento do processo eleitoral. Segundo, fazer cumprir o calendário eleitoral. Terceiro, convocar e conduzir os trabalhos da reunião das comissões. Quarto, manter o plenário do CAU-BR informado sobre o andamento do processo eleitoral. Quinto, prestar esclarecimentos com relação ao regulamento eleitoral, com vistas à plena execução do processo eleitoral. Sexto, acompanhar o andamento do processo eleitoral das unidades da federação, junto ao coordenador da CEUF. Sessão 3. Das competências da Comissão Eleitoral Nacional relativas à eleição do representante das instituições de ensino e arquitetura e urbanismo. Artigo 14. Na eleição, o conselheiro titular e respectivo suplente conselheiro, representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, compete à Comissão Eleitoral Nacional. Um, conhecer o regulamento eleitoral e demais legislações pertinentes. Dois, conduzir o processo eleitoral para a escolha do conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Terceiro, decidir sobre os requerimentos de registro de candidatura à vaga de conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Quarto, julgar registro de candidatura, impugnações e contestações, em que faltarem as condições de elegibilidade ou que incorrerem nas situações de inegibilidade. E quinto, numerar as chapas com dois dígitos, conforme a ordem cronológica do registro de candidatura para a divulgação. Sessão 4. Das competências das Comissões Eleitorais e das Unidades da Federação CEUF. Compete às Comissões Eleitorais e das Unidades da Federação CEUF. Primeiro, conhecer o regulamento eleitoral e demais legislações pertinentes. Segundo, conduzir o processo eleitoral para a escolha dos conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros dos CAUF no âmbito de suas jurisdições. Proceder à ampla divulgação do processo eleitoral conforme estabelecido pelo artigo 10 deste regulamento. O artigo X, aí vai ter que fazer a remissão ao artigo devidamente. Ainda vai ter que fazer a remissão ao artigo correto, pela renumeração que ficou faltando. Quatro, decidir sobre os requerimentos de registro e candidaturas vagas dos conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros para o CAU-BR e CAU-EF. Quinto, divulgar todos os atos referentes a registro e candidatura, impugnações, contestações, julgamentos e recebimentos de recursos. Sexto, atuar no âmbito da unidade da federação em primeira instância como órgão decisório, disciplinador, coordenador, consultivo e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar o cumprimento do regulamento eleitoral e a legitimidade e regularidade do processo eleitoral. Sétimo, julgar registros de candidatura, impugnações e contestações em que faltarem as condições de elegibilidade ou que incorrerem nas situações de inelegibilidade. Oitavo, numerar as chapas com dois dígitos, conforme a ordem cronológica do registro de candidatura para divulgação. Artigo 16, confeta ao coordenador das comissões eleitorais das unidades da federação, cumprir e fazer cumprir o regimento eleitoral e legislações pertinentes com vista ao bom andamento do processo eleitoral. Segundo, fazer cumprir o calendário eleitoral. Terceiro, convocar e conduzir os trabalhos da reunião da comissão. Terceiro, manter o plenário do KUF informado sobre o andamento do processo eleitoral. Quarto, manter a Comissão Eleitoral Nacional informada sobre o andamento do processo eleitoral na respectiva unidade da federação. Parágrafo único. É vedada a nomeação do empregado no exercício de cargo de livre provimento para exercer a função de assessoria técnica da comissão eleitoral na unidade da federação. Capítulo 3º, dos autos do processo administrativo eleitoral e das candidaturas. Seção 1, dos autos do processo administrativo eleitoral. Artigo 17, na primeira reunião das comissões eleitorais, o coordenador determinará a abertura de processo administrativo eleitoral no âmbito das respectivas competências. Parágrafo 1º, os autos dos processos administrativos eleitorais serão iniciados pelo termo de abertura e finalizados pelo termo de encerramento, conforme os modelos a serem aprovados pela Comissão Eleitoral Nacional. Parágrafo 2º, os processos administrativos derivarão a conter todo e qualquer documento e registro pertinentes à eleição, como convocações, pautas, fúmulas, listas de presença e e-mails, requerimentos de candidatura, recursos, entre outros, cronologicamente ordenados, com as suas páginas numeradas e rubricadas, com no máximo 300 folhas por tomo. Parágrafo 3º, é vedada a extração ou substituição de documentos e registros originais nos processos administrativos eleitorais, em qualquer hipótese. Seção 2, das candidaturas de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros para o CalBR e CalF. Artigo 18º, as candidaturas serão inscritas por chapas, as quais conterão os nomes dos candidatos às vagas de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros para o CalBR e para o CalF. Parágrafo 1º, as candidaturas para suplentes serão vinculadas explicitamente às titularidades correspondentes. Parágrafo 2º, as chapas somente serão registradas se contiverem o número previsto de candidatos às vagas de conselheiros e respectivos suplentes de conselheiros, na forma do artigo 32, parágrafo 1º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Parágrafo 3º, no caso de eleição para recomposição do plenário do CalBR ou do CalF, as chapas somente serão registradas se contiverem o número previsto de candidatos para preenchimento das vacâncias. Parágrafo 4º, as chapas receberão numeração com dois dígitos, conforme a ordem cronológica do registro de candidatura. Artigo 19º, os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos de elegibilidade. Primeiro, estar inscrito e adimplente com o Cal até 15 dias antes da data de transposição de banco de dados de SICAL para o Sistema Eleitoral Nacional, conforme previsto no calendário eleitoral. Segundo, estar em pleno gozo dos direitos civis brasileiros, conforme a legislação em vigor. Terceiro, pertencer ao Colégio Eleitoral da Unidade da Federação em que esteja se candidatando. Quarto, declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial ou pelos tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, decorrente de sentença ou decisão transitada em julgado. Quinto, declarar não estar no período de cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar, decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAU. Artigo 20. É inelegível o candidato que, primeiro, integrar no mesmo pleito mais de uma chapa. Segundo, concorrer simultaneamente no pleito a mais de um dos cargos de conselheiro ou suplente no CAU-BR e nos CAU-EF. Terceiro, integrar ou tiver integrado comissões eleitorais nacionais ou qualquer das comissões eleitorais na Unidade da Federação no mesmo processo eleitoral. Quarto, na condição de dirigente de conselho responsável pelas respectivas contas, tiver suas contas homologadas como irregular pelo plenário do CAU-BR nos últimos três anos. Quinto, for declarado administrador em probo pelos tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou por órgão de Poder Judiciário, em razão do exercício de qualquer cargo ou função pública nos últimos cinco anos. Sexto, ter perdido, nos termos do artigo 36, parágrafo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, o mandato de conselheiro do CAU-BR ou de CAU-EF, inclusive na condição de suplente. Sétimo, estiver no exercício de emprego ou função remunerada no CAU-BR ou CAU-EF, salvo se licenciado sem remuneração em prazo não inferior a três meses antes do dia das eleições. Artigo 21. O pedido de registro de candidatura da chapa deverá ser feito nos prazos previstos no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. O pedido de registro de candidatura de chapa deverá ser protocolizado exclusivamente por meio digital no Sistema Eleitoral Nacional, impreterivelmente no período previsto no calendário eleitoral, no horário das oito horas do primeiro dia até as 23 horas e 59 minutos do último dia horário oficial do Brasília. Parágrafo 2º. No Sistema Eleitoral Nacional, o ambiente de registro de chapa se encerrará impreterivelmente às 23 horas e 59 minutos do horário oficial do Brasília, do último dia previsto, devendo o procedimento de inscrição estar integralmente concluído pelo responsável da chapa até o horário de encerramento. Artigo 22. O pedido de registro de candidatura da chapa será feito por meio de requerimento junto ao Sistema Eleitoral Nacional, dirigido à CEUF, do respectivo CAUF, por um dos integrantes da chapa, o qual será, para todos os fins, o responsável pelo registro da candidatura. Parágrafo único. O requerimento de registro de candidatura de chapa será instruído obrigatoriamente com as seguintes peças. 1º. Lista dos integrantes da chapa, com os nomes dos candidatos às vagas de conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro titular, conforme ordem de enumeração dos membros da chapa. 2º. Declaração dos integrantes da chapa, conforme o modelo a ser aprovado pela Comissão Eleitoral Nacional. Artigo 23. O Sistema Eleitoral Nacional receberá, por meio do seu protocolo digital, o requerimento e a documentação referidos neste regulamento. Parágrafo 1º. O Sistema Eleitoral Nacional emitirá um protocolo do pedido de registro de candidatura, que será encaminhado por meio digital à CEUF e aos respectivos e às responsáveis pela chapa. Parágrafo 2º. Encerrado o prazo para o pedido de registro de candidatura, a CEUF deverá publicar a relação dos requerimentos apresentados, abrindo-se o prazo para a apresentação de impugnações, que deverá ser encaminhada pelo interessado por meio digital à CEUF. Parágrafo 3º. Nos casos em que o responsável pela chapa receber algum alerta de irregularidade, o mesmo deve saná-la junto à CEUF por meio digital, obedecendo os prazos estabelecidos no calendário eleitoral. Sessão 3. Das candidaturas de conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro, representante das instituições de ensino superior de arquitetura urbana. Artigo 24. As candidaturas serão inscritas com os nomes dos candidatos às vagas de conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro titular, representante das instituições de ensino superior de arquitetura urbana. Parágrafo 1º. Os candidatos a conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro que trata este artigo poderão estar vinculados a distintas instituições de ensino superior de arquitetura urbana. Artigo 25. Os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos. 1º. Estar inscrita de emprego com o CAL até 15 dias antes da data de transposição do banco de dados do CICAL para o CIEM, conforme previsto no calendário eleitoral. 2º. Manter vínculo docente com a instituição de ensino superior no respectivo curso de arquitetura urbana. 3º. Estar em pleno gozo dos direitos civis brasileiros, conforme a legislação em vigor. 4º. Declarar não estar cumprindo pena ou sanção imposta por condenação judicial pelos tribunais de conta da União dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios decorrente da sentença ou decisão transitada em julgado. 5º. Declarar não estar no período de cumprimento de sanção por falta ético-disciplinar decorrente de decisão transitada em julgado no âmbito do CAL. Artigo 26. É inelegível o candidato que pleitear mais de uma inscrição. 2º. Concorrer simultaneamente a mais de um dos carros do conselheiro titular ou suplente de conselheiro do CAL-BR nos CAL-ZUET. 3º. Integrar ou tiver integrado à Comissão Eleitoral Nacional qualquer das comissões eleitorais da Unidade da Federação, no mesmo período de processo eleitoral. 4º. Na condição de dirigente de conselho, tiver suas prestações de contas homologadas, como reguladas pelo plenário do CAL-BR, nos últimos três anos. 5º. For declarado administrador em provo pelos Tribunais de Conta da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Município, ou por órgão do Poder Judiciário, em razão do exercício de qualquer cargo ou função pública nos últimos cinco anos. 6º. Ter perdido, nos termos do artigo 26, parágrafo 2º da Lei nº 12.378, de 2010, o mandato de conselheiro do CAL-BR e do CAL-UET, inclusive na condição de suplente. 7º. Estiver no exercício de emprego ou função remunerada no CAL-BR ou CAL-UET, salvo se licenciado sem remuneração em prazo não inferior a três meses antes do dia da eleição. Artigo 27. O pedido de registro de candidatura de chapa deverá ser protocolizado exclusivamente por meio digital no Sistema Eleitoral Nacional, CIEM, e preteorivelmente no período previsto no calendário eleitoral, no horário das oito horas do primeiro dia até às 23 horas e 59 minutos do último dia, horário oficial do Brasil. Artigo 28. O pedido de registro de candidatura para representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo será feito por meio de requerimento junto ao Sistema Eleitoral Nacional, dirigido à Comissão Eleitoral Nacional, pelo candidato de conselheiro titular, o qual será, para todos os efeitos, o responsável pelo registro da candidatura. O requerimento de registro de candidatura será instruído obrigatoriamente com as seguintes informações ou peças. Artigo 28. Primeiro, lista dos integrantes da chapa com os nomes dos candidatos à vaga de conselheiro titular e respectivos suplentes de conselheiro titular. Artigo 28. Segundo, declaração dos candidatos conforme o modelo. Artigo 28. Terceiro, carta de anuência das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, às quais se vinculam os candidatos à conselheira titular e respectivos suplentes de conselheiro, conforme o modelo, que deve ser assinado pelo dirigente da unidade acadêmica onde está alocado o curso de arquitetura e urbanismo. Parágrafo 2. Os registros de candidatura referente à eleição do conselheiro titular e respectivos suplentes de conselheiro representante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo serão recebidas pela CN através do Sistema Eleitoral Nacional, o CIEM. Artigo 29. O CIEM receberá, por meio do seu protocolo digital, o requerimento e a documentação referido nesse regulamento eleitoral. Parágrafo 1. O Sistema Eleitoral Nacional emitirá um protocolo, o pedido de registro de candidatura, que será encaminhado por meio digital à CN e ao responsável pela chapa. Parágrafo 2. Encerrado o prazo para o pedido de registro de candidatura, a CN deve publicar a relação dos requerimentos apresentados, abrindo-se o prazo para apresentação de pugnações, que deverá ser encaminhado pelo interessado por meio digital à CN. Nos casos em que o responsável da chapa receber da CN algum alerta de irregularidade, aquele deverá saná-lo junto à CN por meio digital, obedecendo os prazos estabelecidos no calendário eleitoral. Artigo 30. Qualquer eleitor poderá impugnar o registro de candidatura mediante o documento assinado e protocolado no Sistema Eleitoral Nacional, dirigido à CEUF ou à CN, nos prazos estabelecidos no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. As impugnações de registro de candidatura referentes à eleição do Conselheiro Tidurá e respectivos suplentes do Conselheiro Titular e do Conselheiro, representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, serão recebidas pela CN. Parágrafo 2º. Encerrados os prazos para impugnação, a CEUF e a CN deverão publicar os extratos das impugnações e notificar os responsáveis pelas candidaturas impugnadas por meio digital, abrindo-se o prazo para contestação de impugnações, regularização ou substituição de candidatos. Artigo 31. Os responsáveis pelas candidaturas impugnadas terão o prazo estabelecido no calendário eleitoral para protocolar a defesa ou promover a regularização por meio digital, inclusive com substituição de candidatos. Artigo 32. A CEUF julgarão os registros de candidatura e impugnações no prazo determinado no calendário eleitoral. Parágrafo único. Os registros de candidaturas e impugnações no prazo determinado no calendário eleitoral, referentes à eleição do Conselheiro Titular e respectivo suplente de Conselheiro e representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, serão julgados pela CAM. Artigo 33. Os registros das chapas só serão definidos se delas constarem candidatos correspondentes à totalidade das vagas disponíveis e os meses, atender aos requisitos determinados pelos artigos, e aí serão completados, do presente regulamento. Deve ser o 23.24. Artigo 34. Após julgamento do registro de candidatura e impugnações, será publicado o extrato das decisões adotadas pela CEUF e pela CAN no Sistema Eleitoral Nacional. Sessão 2. Do recurso contra as decisões das comissões eleitorais das unidades da Federação. Artigo 35. Os recursos contra as decisões da CEUF relacionados a candidaturas e impugnações serão interpostos à CAN por intermédio da Comissão Eleitoral que proferiu a decisão no prazo estabelecido no calendário eleitoral. Parágrafo único. Encerrado o prazo para recurso de que trata o capítulo desse artigo, a CEUF deverão publicar o extrato dos recursos do sítio eletrônico do respectivo CEUF e, na mesma data, comunicar o responsável pelo registro da candidatura e ou parte interessada por meio de e-mail, abrindo-se o prazo para as contras-razões dos recursos interpostos na data da publicação do sítio eletrônico. Artigo 36. A CAN julgará os recursos contra a decisão da CEUF no prazo definido no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. Das decisões da CAN não caberão recursos. Parágrafo 2º. A CAN deverá publicar o extrato dos resultados dos recursos interpostos no site do CAU-BR e, na mesma data, encaminhar a sua decisão da respectiva CEUF, que deverá comunicar o responsável pelo registro da candidatura ou parte interessada. Artigo 37. Das decisões da CN caberá pedido de reconsideração à própria CN no que é de respeito à eleição do conselheiro titular e, respectivo, suplente de conselheiros representantes das instituições de ensino superior da arquitetura urbanista. O que cabe a explicação é que apenas na eleição do conselheiro representante de ensino só terá uma instância, que é a própria CN. Então, caberá a ela na segunda instância de recurso. Capítulo 5º. Dos atos e procedimentos relativos às eleições. Ação 1 das eleições. Artigo 38. As eleições deverão ocorrer no prazo previsto no calendário eleitoral. Ação 2 da divulgação das eleições. Artigo 39. O CAU-BR e os CAU-F, no âmbito de suas jurisdições, adotarão planos de divulgação no processo eleitoral previamente elaborado pelas comissões eleitorais, visando promover a mais ampla participação dos profissionais nas eleições respeitadas às disponibilidades orçamentárias. Artigo 40. A lista das chapas que tiverem seus registros deferidos, assim como das candidaturas deferidas para representantes das instituições de ensino superior da arquitetura urbanista, serão mantidas no sítio eletrônico do CAU-F e do CAU-BR, até a conclusão da eleição, o que se dará com apostas eleitas. Artigo 41. A Comissão Eleitoral da Unidade da Federação deverá divulgar, no sítio eletrônico do respectivo CAU-F, fotos dos candidatos, sínteses dos seus respectivos currículos e os planos de trabalho das chapas. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo registro e candidatura deverão inserir no CN as fotos dos candidatos em formato 3x4, coloridas, as sínteses dos seus respectivos currículos e os planos de trabalho das chapas até 23h59min do prazo estipulado no calendário eleitoral para a publicação dos respectivos sítios eletrônicos. Parágrafo 2º. Em mensagem eletrônica única, o CAU-F divulgará aos candidatos, aos arquitetos constantes do colégio eleitoral, da respectiva Unidade da Federação, todas as chapas escritas para conselheiro, titular e respectivo suplente de conselheiro, dentro do prazo estabelecido no calendário eleitoral. Artigo 42. A Comissão Eleitoral Nacional deverá divulgar no sítio eletrônico do CAU-BR fotos dos candidatos, sínteses dos seus respectivos currículos e o plano de trabalho da candidatura do conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiro representando as instituições de superiores de arquitetura urbanística. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo registro das candidaturas deverão inserir no CN as fotos dos candidatos em formato expocado, coloridas, as sínteses dos seus respectivos currículos e os planos de trabalho das chapas até 23 horas e 59 minutos do prazo estipulado no calendário eleitoral para a publicação dos respectivos sínteses eletrônicos. Parágrafo 2º. Em mensagem eletrônica única que deverá ser enviada às IES, concurso de arquitetura e urbanismo, que integrarem o Colégio Eleitoral, o CAU-BR divulgará todas as chapas escritas para conselheiro titular e respectivo suplente de conselheiros representando as instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo dentro do prazo estabelecido no calendário eleitoral. Seção 3. Da propaganda eleitoral. Artigo 43. As candidaturas inscritas poderão utilizar a propaganda publicitária exclusivamente por meio da mídia eletrônica via rede mundial de computadores, desvedado o anonimato. Parágrafo 1º. Fica vedado a utilização de qualquer material publicitário impresso que identifica a chapa ou seus candidatos. Parágrafo 2º. Debates serão admitidos desde que todas as chapas concorrentes sejam convidadas. Capítulo 6º. Das condutas vedadas durante a campanha eleitoral aos candidatos com mandato em curso. Artigo 44. São vedadas aos presidentes, vice-presidentes e diretores do CAU-BR e dos CAU-F e também aos profissionais que ocuparem cargos que a estes se equiparem às seguintes condutas. Primeiro, ceder ou usar em benefício de candidatos ou chapa bens móveis ou imóveis de propriedade ou uso do CAU-BR ou de CAU-F. Segundo, usar materiais ou serviços custeados pelo CAU-BR ou CAU-F que excedam as prerrogativas consignadas nos seus regimentos e normas deste regulamento eleitoral. Terceiro, ceder empregado público do CAU-BR ou CAU-F ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato ou chapa durante o horário de expediente normal salvo se o empregado estiver licenciado sem remuneração. Quarto, fazer ou permitir uso promocional de bens, equipamentos e serviços custeados ou subvencionados pelo CAU-BR ou pelos CAU-F em favor de candidatos ou chapa. Quinto, nos três meses que antecede o pleito, a linha A, nomear, contratar ou de qualquer forma a demitir ou demitir sem justa causa empregado do CAU-BR ou CAU-F ressalvado 1. A nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo e 2. A contratação de pessoal essencial à instalação e funcionamento do processo eleitoral de que trata este regulamento com breve e expressa autorização do plenário respectivo CAU. A linha B, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas do CAU-BR e do CAU-F. Parágrafo único. Os impedimentos contidos nesse artigo não se aplicam às atividades e programas de trabalho que envolvam manifestações públicas, seminários, cursos e palestras sobre assuntos relacionados diretamente às funções técnicas e administrativas e de divulgação das rotinas profissionais do CAU-BR e do CAU-F. Artigo 45. Qualquer eleitor poderá fazer denúncia à comissão eleitoral pertinente por meio do protocolo do Sistema Eleitoral Nacional, relatando fatos, provas ou indícios de irregularidade no processo eleitoral da Unidade da Federação ou no processo eleitoral da escolha de conselheiros representantes das instituições de ensino superior de arquitetura urbana. Parágrafo 1º. O coordenador da comissão eleitoral pertinente por meio do protocolo do Sistema Eleitoral Nacional deverá instaurar processo administrativo e notificar o responsável pela candidatura representada para que protocole defesa no prazo de três dias úteis do recebimento da notificação acompanhada de documentação e, se necessário, do rol de testemunhas. Parágrafo 2º. A comissão eleitoral pertinente decidirá sobre a denúncia em até três dias úteis quando notificará os interessados e, concomitantemente, divulgará a decisão de um extrato no site do conselho pertinente. Artigo 46. A decisão que julgar procedente à representação conterá também as providências corretivas que devam ser adotadas para regularização da situação que poderá contemplar, inclusive, a cassação do registro da candidatura. Parágrafo 1º. Se a providência determinada contemplar a cassação do registro da candidatura e esta ocorrer após a eleição, será decretada a anulação dos votos da chapa representada e refeita a proporcionalidade dos votos válidos dos restantes. Parágrafo 2º. Se a anulação atingir mais da metade dos votos, será também anulada a eleição e outra será convocada. Parágrafo 3º. No caso em que a anulação não atinge a metade dos votos, a eleição será mantida. Artigo 47. A decisão que julgar em procedente à representação resultará no arquivamento do processo administrativo. Artigo 48. Da decisão da CAUF sobre a denúncia, cabe recurso à CAN no prazo de três dias úteis da data de notificação e concomitante publicação do extrato no site do CAUF. Parágrafo 1º. O interessado deverá solicitar o recurso à CAUF por meio do protocolo do Sistema Eleitoral Nacional, que comunicará automaticamente à CAN. Parágrafo 2º. A CAUF encaminhará o processo administrativo à CAN a obrigatoriamente por meio digital em até 24 horas de recebimento do recurso. Parágrafo 3º. A CAN deverá manifestar-se em até cinco dias úteis do recebimento do processo administrativo e, após o julgamento, deverá publicar o extrato do resultado do sítio eletrônico do CAU-BR e, concomitantemente, notificar a CAUF. Parágrafo 4º. A CAUF notificará a parte interessada da decisão da CAN em três dias úteis do seu conhecimento. Capítulo 8º. Dos Colégios Eleitorais. Seção 1. Das eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros do CAU-BR e dos CAU-F. Artigo 49. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com registro no CAU, residentes em cada unidade da Federação, e que conste no cadastro do SICAL até 15 dias antes das eleições. Parágrafo único. Compõe o Colégio Eleitoral, os arquitetos e urbanistas com cadastro ativo, que estejam adimplentes com a anuidade do Conselho. Artigo 50. O voto será obrigatório. O voto será facultativo para aqueles com 70 anos ou mais de idade. Seção 2. Das eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros representantes das instituições de ensino superior de arquitetura urbana. O Colégio Eleitoral será formado pelos delegados e eleitores que representarão os cursos de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecidos. Cada curso a que se refere o capítulo deste artigo indicará apenas um delegado eleitor para compor o Colégio Eleitoral. Parágrafo segundo. A CAN solicitará por meio eletrônico que o coordenador do curso de arquitetura e urbanismo oficialmente reconhecido indique o seu respectivo delegado eleitor para compor o Colégio Eleitoral. Os delegados e eleitores dos cursos de arquitetura e urbanismo deverão atender o seguinte requisito. Ter registro ativo no CAL, comprovar vínculo docente com o curso de arquitetura e urbanismo representado, declarar concordância com a representação conforme o modelo. Artigo 52. O voto é obrigatório e será exercido diretamente pelo delegado eleitor representante do curso de arquitetura e urbanismo no Colégio Eleitoral. Seção 3. Da votação. Artigo 53. Os arquitetos e urbanismos eleitos, eleitores, acessarão o ambiente de votação no sistema eleitoral nacional com o mesmo usuário sendo-se calvo. O arquiteto e urbanista eleitor que deixar de votar deverá justificar a falta à votação por meio do sistema de informações e comunicação do Conselho de Arquitetura Urbanista. Parágrafo primeiro. No prazo de cinco dias úteis após o encerramento da votação, a CAN deverá encaminhar ao CAL-BR a listagem dos eleitores que não votaram. Parágrafo segundo. A justificativa da falta à votação deve ser feita até o último dia do exercício em que ocorrer a eleição. Parágrafo terceiro. Não havendo justificativa no prazo fixado nesse artigo, o arquiteto e urbanismo eleitor passa a ser devidor da multa equivalente a 5% do valor da anuidade previsto no artigo 9º, 19º, artigo 19º, inciso 4º da Lei nº 12.378, de 2010. Parágrafo quarto. A base de cálculo do valor da multa será o valor da anuidade vigente no exercício da quitação. Parágrafo quinto. A multa de que trata os parágrafos antecedentes será cobrada em documento de cobrança bancária específica e deverá ser recolhida no mesmo prazo do vencimento da primeira parcela da anuidade correspondente ao ano subsequente ao da realização das eleições. Artigo 55. A votação será realizada exclusivamente pela Rede Mundial de Computadores por meio do Sistema Eleitoral Nacional, não sendo em nenhuma hipótese admitido outro tipo de sufragio. Parágrafo primeiro. A cédula eleitoral poderá ser acessada pelos arquitetos e urbanistas eleitores no dia da eleição, a partir das 0h até as 23h59min, horário oficial de Brasília. Parágrafo segundo. As opções de voto serão, primeiro, válido, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com a identificação de candidatura regularmente registrada. 2º, nulo, se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral com a identificação de candidatura sem registro regular. 3º, em branco, se o eleitor deixar de preencher os campos de votação da cédula eleitoral. Parágrafo terceiro. A cédula eleitoral, primeiro, apresentará ao eleitor todas as opções de chapas em ordem numérica. 2º, permitirá ao eleitor selecionar uma chapa e visualizar os nomes dos candidatos. 3º, alertará ao eleitor que o voto escolhido será inválido para fim de apuração, se não houver chapa selecionada no momento da confirmação do voto. Parágrafo 4. O acionamento do comando de confirmação encerrará a participação do eleitor para fim de apuração. Parágrafo quinto. O sistema eleitoral nacional permitirá, até 30 dias após a eleição, a impressão do comprovante de votação. Artigo cinquenta e seis. O CAU-BR contratará a empresa especializada para promover auditoria no sistema eleitoral nacional antes, durante e após a eleição. Parágrafo único. Se solicitado pelos representantes das candidaturas registradas, a empresa contratada disponibilizará relatórios sintéticos dos processos eleitorais. Artigo cinquenta e sete. Após a votação, a CEN extrairá do sistema eleitoral nacional as relações dos votantes e não votantes de cada unidade da federação. Parágrafo único. As relações dos votantes e não votantes deverão ser encaminhadas à CAU-F para a publicação dos respectivos sítios eletrônicos e serão anexadas aos respectivos processos administrativos eleitorais. Capítulo nono. Dos resultados das eleições. Artigo cinquenta e oito. Serão considerados eleitos os candidatos a conselheiro titular e respectivos suplentes de conselheiro que integrarem a chapa que obtiver o maior número de votos. Artigo cinquenta e nove. Serão considerados eleitos os candidatos a conselheiro e representantes suplentes e conselheiro e representantes institucionistas em período de arquitetura e urbanismo e integrarem a chapa que obtiver o maior número de votos. Nos CAU-F, será assegurada a representação proporcional das chapas concorrentes que obtiverem quantidades de votos igual ou superior ao número de votos válidos em cada Estado ou Distrito Federal, dividido pelo respectivo número de conselheiros definido na forma do artigo 32, parágrafo 1º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. No cálculo da proporcionalidade prevista no capo deste artigo, a maior fração será arredondada para o número inteiro imediatamente superior e as demais frações serão arredondadas para o número inteiro imediatamente inferior. Parágrafo 2º. Na aplicação da proporcionalidade prevista no capo deste artigo, prevalecerá a ordem do primeiro ao último nome dos candidatos a conselheiros inscritos em cada proporcionalidade a uma das chapas concorrentes, saindo os últimos das chapas mais votadas e entrando os primeiros das chapas menos votadas, até que se complete a quantidade de emendos do respectivo CAUF. Artigo 61. Os resultados da eleição deverão ser anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional dos Prazos e Condições Previstas no Calendário Eleitoral. Artigo 62. Os recursos e pugnações contra o resultado das eleições deverão ser protocolados por meio eletrônico junto à CAUF ou à CEN, conforme o caso nos prazos estabelecidos no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. A CAUF ou CEN, conforme o caso, divulgará o extrato dos pedidos de pugnações no prazo definido no calendário eleitoral e abrirá prazos para os interessados apresentarem contra-razões. Artigo 63. A CAUF ou CEN, conforme o caso, julgará os pedidos de pugnações das eleições no prazo determinado do calendário eleitoral. Parágrafo 1º. A CAUF ou CEN, conforme o caso, divulgará o resultado do julgamento dos pedidos de pugnação. Os recursos relacionados, artigo 64, aos resultados das eleições contra as decisões da CAUF serão interpostos perante a CAUF no prazo estabelecido no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. Encerrado o prazo para os recursos de que trata o capítulo deste ativo, a CAUF publicará o extrato dos recursos abrindo-se prazo para contra-razões. Parágrafo 2º. Apresentadas as contra-razões, os recursos das eleições de conselheiros do CAUBR e CAUF e respectivos suplentes e conselheiros, ao decorrido prazo para a apresentação dessas a CAUF, encaminhará os recursos à CAUF. Artigo 65. Os pedidos de reconsideração contra as decisões da CAUF relativas às eleições para a apresentante das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo serão interpostos perante a CAUF no prazo estabelecido no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. Apresentadas as contra-razões e os recursos das eleições de conselheiros titulares e respectivos suplentes de conselheiros, representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, ou decorrido prazo para a apresentação dessa, a CAUF julgará o pedido de reconsideração. Artigo 66. A CAUF julgará recursos contra as decisões da CAUF relacionadas aos resultados das eleições do prazo definido no calendário eleitoral. Parágrafo 1º. As deliberações da CAUF em relação aos recursos provenientes da CAUF não caberão recursos. Parágrafo 2º. A CAUF comunicará a CAUF das suas desinterliberações relacionadas aos recursos interpostos. Artigo 67. Concluído o processo eleitoral, a CAUF e a CAUF encerrarão o processo administrativo eleitoral e expedirão os diplomas dos eleitos respeitando o modelo. Parágrafo 1º. A CN publicará o resultado final das eleições do diário oficial da União. Parágrafo 2º. O eleito somente tomará posse se houver sido diplomado. Artigo 68. Os eleitos tomarão posse perante o plenário do CAU-BR ou perante o plenário dos respectivos CAUF, conforme o caso. Capítulo 10. Das disposições finais. Artigo 69. Os casos omissos desse regulamento eleitoral deverão ser reportados às comissões eleitorais das unidades da federação, que serão encaminhados para exame e deliberação da Comissão Eleitoral Nacional. Artigo 70. Toda solicitação e inserção de documento eletrônico no Sistema Eleitoral Nacional referente ao processo eleitoral deverá ser feita mediante assinatura digital ou com usuário e sendo de acesso ao CICAL. Artigo 71. Para fim do saneamento do cadastro no segundo semestre do ano que antecede as eleições, será promovida uma campanha para atualização dos dados dos profissionais. Artigo 72. A Comissão Eleitoral Nacional promoverá os ajustes que se fizerem necessários no calendário eleitoral, aprovado na fauna de seu regulamento eleitoral, com vista a permitir a realização do pleito, submetendo suas deliberações ao plenário do CAU-BR. Essa é a leitura. Obrigado, colega Fernando Costa. Está pedindo para repetir. Em inglês, de trás para frente. Eu pergunto ao coordenador da Comissão Eleitoral se tem alguma consideração a acrescentar. Presidente, eu queria só convocar os nossos conselheiros, que esse material vai ser já disponibilizado para eles, já está no Dropbox. E quanto mais rápido puder dar suas contribuições para 100, será muito melhor porque, por causa dos prazos para as eleições. Então, ela deve, conforme disse a conselheira Gilayne, ela vai cumprir agora aquele rito da Resolução 104, não é, Gilayne? Ela vai cumprir aquele rito todinho para poder, audiência pública, para a gente trazer para votação. E agradecer ao nobre Fernando Costa pelo tempo que disponibilizou para a leitura. Obrigado. Certo. Vamos proceder, Fernando, a uma revisão ortográfica e algumas remissões também que ainda faltaram. E, imediatamente, encaminhar aos CAUs estaduais e publicar e entrar em consulta pública. Você quer acompanhar? Só mais um esclarecimento, aí no artigo 60, o parágrafo primeiro, que fala do cálculo da proporcionalidade, isso foi um tema, um item do regulamento anterior que causou problema, principalmente em São Paulo, para a decisão daquela vaga que ficou. E a gente, na comissão, a gente viu que o problema foi causado pela redação dada pela última comissão eleitoral. Então, nós recuperamos aí o texto, lá feito pelas câmaras de arquitetura, que foi a interpretação dada pela comissão eleitoral para poder resolver o problema lá. É muito mais claro e, infelizmente, nós da comissão, nós do plenário, fizemos o regulamento passado, alteramos essa redação com a intenção de melhorar, mas terminou confundindo. Então, nós recuperamos aí esse parágrafo único, é tudo recuperado da primeira reputação eleitoral e ele está bem claro. Foi a interpretação dada pela comissão eleitoral nacional para resolver aquele impasse lá. na medida em que as coisas vão acontecendo, podem ser aperfeiçoadas, vão tomando conhecimento de problemas que, às vezes, não se imaginava anteriormente. Então, nesse terceiro pleito, acredito que vai haver bem menos dificuldades do que tivemos no primeiro e no segundo. Bem, então, eu agradeço muito à Comissão Eleitoral Nacional, cumprimento pelo trabalho realizado e vamos, então, submeter aos colegas e ver se conseguimos ainda algum aperfeiçoamento a mais. Bem, colegas, concluímos a ordem do dia e podemos entrar, então, nos três comunicados que foram selecionados aqui para apresentar ao plenário. O primeiro deles, item 7.1, apresentação da prestação de contas trimestral do CalBrasil, de janeiro a março, pela Comissão de Planejamento e Finanças. Então, passo a palavra aqui ao colega Anderson para encaminhar o item da pauta. Por favor, Anderson. E eu passo a palavra para o colega Heitor, que coordenou a comissão. Bom, é um informe sobre prestação de contas? Quem vai apresentar é o gerente financeiro? Então, Renato. Então, eu convido o nosso gerente financeiro, o Renato Melo, para fazer a apresentação sobre orientação da Comissão de Planejamento e Finanças. Por favor, Renato. Boa tarde, senhoras conselheiras, conselheiros. Você tem um passador? Ah, parece que não está funcionando, não. Bem, vocês vão passando aí para mim. Talvez esteja muito distante, não é? Vou tentar. Renato. Bem, vamos lá. Trata-se, então, do fechamento do primeiro trimestre da execução tanto de receitas, é aquele mesmo relatório, costumeiro relatório que apresentamos em plenária. Nós temos um resumo da receita, um resumo da despesa e depois um comprometimento das despesas de pessoal. Bem, então, como já é sabido, costumeiramente, na parte das receitas, nós temos dois. Primeiro, nós temos um grande grupo, que são as receitas de arrecadação, que são todas aquelas receitas que são comuns a todos os CAU-Fs e que refletem aqui ao CAU-BR. Então, nós temos um orçamento dessas receitas de arrecadação de 27 milhões, em grande parte, anuidade IRRT. Temos anuidade do exercício, vou falando só em grandes números para não tornar a apresentação muito cansativa, 8 milhões e meio, anuidade pessoa física de exercícios anteriores, cerca de 960 mil, anuidade pessoa jurídica do exercício, 1 milhão 320, de exercícios anteriores, cerca de 220 mil, o RRT, que é o nosso grande grupo de arrecadação, que é 16 milhões e 200, e taxas e multas, que são as outras despesas, 650 mil. Já no outro grupo, outro tipo de arrecadação, que são todas as outras receitas, nós temos as receitas de aplicações financeiras, que o orçamento é de cerca de 2 milhões, o compartilhamento do CSC, que são justamente os valores recebidos dos CAU-Fs para o CSC, na faixa de 7 milhões e 40. O fundo de reserva do CSC, 566 mil, só lembrando que o fundo de reserva do CSC tornou-se uma receita, tendo em vista a sua utilização. Os valores de carteiras, que compreendem as carteiras emitidas para os profissionais, 996 mil, e restituições e indenizações, que são os reembolsos dos CAU-Fs referentes aos envios de carteiras. Então, eles nos reembolsam esses envios de carteiras que nós encaminhamos. Então, nós temos de receita corrente o total de 38 milhões, e receita de capital, foi incorporado o superávit financeiro de exercícios anteriores, 2 milhões e 900, então temos um orçamento total de 41 milhões. Esta é a previsão anual de arrecadação. Bem, partindo então do orçamento trimestral, pode passar por gentileza, de janeiro a março, então, de 27 milhões a receita de arrecadação, esperávamos arrecadar 10 milhões e 300. Eu não vou repetir ali cada um dos itens, eu vou só nos grandes grupos. E de outras receitas, esperávamos arrecadar 2 milhões e 550. Então, agora vamos para o executado do primeiro trimestre. Pode passar, por gentileza. As receitas de arrecadação. Então, nós tivemos uma queda de cerca de 13% na receita de arrecadação. Então, realmente é uma questão que há um impacto considerado. A própria Comissão de Replanjamento de Finanças fez um relato aqui do estudo nacional. Esse é um reflexo do primeiro trimestre, onde o reflexo foi um pouco mais agudo. A queda da arrecadação ainda permanece, mas não tão agudo quanto foi no primeiro trimestre. E as outras receitas, tivemos uma leve baixa de 1%, mas ela está bem dentro do que esperávamos. Então, no consolidado do orçamento na parte de receita, tivemos uma queda de 11%. Então, agora a gente precisa ir para a despesa, porque para a gente ter um equilíbrio, a despesa também tem que estar abaixo do orçado. Passa, por gentileza. Da mesma forma, nas despesas, nós temos dois grandes grupos. Pessoal em cargos e serviços de terceiros. Então, pessoal em cargos, um orçamento de R$ 13,9 milhões. Diárias de funcionários na faixa de R$ 480 mil. Material de consumo, R$ 111 mil. Dentro de serviços prestados, que é um grande grupo de arrecadação, o nosso orçamento é de R$ 20 milhões. Diárias de conselheiros convidados, cerca de R$ 3,1 milhões. Serviços de terceiros, aí é o serviço quando se trata de pessoa física, R$ 408 mil. E o grande grupo, que são prestações de serviço de pessoa jurídica, que abarcam todos os contratos do CAU, R$ 16,5 milhões. Em cargos diversos, o orçamento é R$ 470 mil, que basicamente são os valores que estimamos pagar, referentes basicamente às taxas bancárias, liquidação dos boletos. E, por fim, transferências correntes, são todos os aportes do CAU-BR no fundo de apoio e demais convênios que nós temos. O total do orçamento corrente, nosso R$ 37 milhões. Nós temos de capital para investimento, cerca de R$ 4 milhões. Grande parte já é um recurso que foi destinado para a compra da sede. Então, a despesa, como a receita, totaliza R$ 41 milhões. Desse orçamento, nós esperávamos fazer o gasto de cerca de R$ 9 milhões nesse primeiro trimestre, na parte de despesa corrente, e, no total, fazer uma despesa de cerca de R$ 10,114 milhões. Pode passar? A despesa, então, teve uma queda de cerca de, na parte de despesa corrente, cerca de 29%, o que propiciou esse equilíbrio, tendo em vista a baixa na arrecadação. Então, pessoal em encargos, praticamente não tivemos uma variação relevante, ficou abaixo 1%. Diárias de funcionários, abaixo 23%. Material de consumo, cerca de 44%, mas é um grupo irrelevante. E serviço prestado, uma baixa de 50%, 54%. Diárias de conselheiros e convidados, uma baixa de, uma variação de 11%. Serviço de terceiros, pessoa física, 34%. Pessoa jurídica, 63%. Encargos diversos, 18%. Transferências corrente, 5%, perfazendo ali 29% de variação. Sendo que a parte de investimentos, como basicamente não fizemos a execução, como era um pouco de se esperar nesse início de ano, então a variação final foi de 36%. Cabe um adiantamento, quando nós fizemos já praticamente o fechamento agora que já tivemos de maio, várias dessas despesas já foram executadas. Aqui tem alguns contratos que não tiveram a execução no primeiro trimestre, muito embora sejam referentes a esse período. Mas, enfim, aqui nós já trazemos o fechamento do primeiro trimestre. Pode passar? Bem, então, o comparativo. Pode passar no tudo? Pode passar? Então, volta. Então, nós tivemos uma variação na receita de 11% e na despesa de 36%, considerando todos, inclusive o investimento, a despesa de capital. Então, tendo um superávit orçamentário, possibilitando esse equilíbrio de 5.053.754. Pode passar? Despesa de pessoal com receita corrente, a gente mantém aquele patamar. Agora, já pode clicar aqui, mais uma vez. Então, nós temos um comprometimento de 40%. No final do ano, nós tivemos cerca de 38%, 39%. Teve um leve aumento nesse comprometimento. E continuamos a respeitar o limite imposto pelo plenário de 55% de limite de comprometimento entre despesa de pessoal e receita corrente. Pode passar? Então, é isso. É um breve relato dessa situação trimestral. Eu acho que basta salientar que esse é um ponto que não precisa ser votado. Conforme a resolução 101, nós trazemos ao plenário para conhecimento, para que todos acompanhem. Semestralmente, a gente faz uma apresentação com todos os KUFs. Quando, eu gostaria apenas de completar, quando, no final do semestre, quando iremos trazer a situação dos KUFs, nós gostaríamos até de apresentar uma situação onde a gente está num processo de implantação de uma prestação de contas totalmente informatizada de todo o Brasil, de todos os KUFs. Hoje, nós estamos num procedimento e já estamos consolidando, faltam poucos estados, onde toda essa parte de prestação de contas e análise contábil e de todos os demonstrativos, agora ela está sendo toda informatizada e eletrônica. A gente não gera nenhum papel com esse procedimento. Então, é um avanço que nós estamos conseguindo implementar e, certamente, a gente gostaria de ter a oportunidade de apresentar ao plenário. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, Renato, e a equipe toda da Comissão de Finanças e das Gerências Financeiras, e da assessoria de planejamento, e, enfim, demais responsáveis pela prestação de contas do CAU Brasil. E, prosseguindo nos comunicados... Então, o colega Heitor... O Renato, em termos financeiros, essa diminuição da arrecadação foi de 1,5 milhão de receita do CAU BR? É, conselheiro Heitor, foi de cerca... quase de 1,5 milhão, né? Foi de cerca de 1,3 milhão nesse primeiro trimestre. Confesso que esse primeiro trimestre foi um pouco preocupante pela execução, principalmente se olharmos o grupo de anuidade e de RRT. O segundo trimestre, também a receita caiu consideravelmente, mas não proporcionalmente tanto quanto foi o primeiro trimestre. Então, a nossa execução da receita, o que está indicando aí no fechamento de maio, é um pouco menor. Então, esse foi o fechamento no primeiro trimestre, realmente foi quase 1,5 milhão abaixo do que a gente imaginava. Pois é, e fomos que, de certa forma, salvo por São Paulo, né? Porque São Paulo teve uma queda de apenas... São Paulo, 1,6, né? Que é a maior contribuinte, né? 20% do CAU BR. Se ele tivesse tido um desempenho pior, isso impactaria muito mais nas contas do CAU BR, né? A Avenida Nacional, 5,5, São Paulo, só realizou 1,6. Já o PNC ao Brasil também. Obrigado, Heitor. Depois não, Renato? Se me permite um comentário, o que nos preocupa é que o grupo, a receita de RRT, ela realmente tem uma queda considerável. E se nós olharmos a execução da RRT de hoje para frente, já que a anuidade, ela já foi, ela tem um período de arrecadação que se concentra nos primeiros cinco meses, o RRT corresponde a cerca de... Ele vai corresponder a cerca de 75% de toda a arrecadação agora no final do ano. E como uma das maiores quedas é de RRT, então essa variação é que nos preocupa aí no nosso acompanhamento para o final do ano. Então, realmente carece, como a própria CPFI vem fazendo, um acompanhamento de perto e certamente uma ação nossa de reformulação de modo a reduzir as nossas previsões e fazer algum tipo de ajuste, tendo em vista a situação que nós estamos passando. Obrigado, Renato. Algo mais? Colégio Anderson, alguma observação final, alguma complementação? Não, é só que o primeiro trimestre nos dá uma visão, mas também é um pouco míope com relação ao comportamento da receita, tendo em vista que não fechou o exercício, vamos dizer assim, arrecadatório, final de maio, que é onde se fecha as anuidades. Esse primeiro semestre, a arrecadação da anuidade é mais forte do que o do RRT. A partir do segundo trimestre, a gente consegue ter uma visão um pouco mais realista da nossa arrecadação. Obviamente que a gente já vem acompanhando e foi o que o Renato falou. Ainda é um viés de queda, mas muito menos acentuado do que o viés que deu no primeiro trimestre. É importante olhar também o comportamento da despesa, que é onde a gente dá o equilíbrio orçamentário nisso aí. Então, como o Renato colocou também, na parte do primeiro trimestre, o comportamento da despesa também foi aquém, o comportamento da despesa também do segundo trimestre também deverá ser aquém. E essas coisas devem se equilibrar melhor a partir do segundo trimestre. A partir do segundo trimestre. Essa é a observação. Obrigado, Anderson. Obrigado, Renato. Vamos, então, ao próximo item da pauta, outro relato, sobre o programa de ex-pública e estava previsto também sobre o portal da transparência, mas parece que houve algum problema que foi informado há pouco aqui com o arquivo da apresentação do portal da transparência. De toda maneira, eu vou passar a palavra aqui para a colega Gislaine, que tem acompanhado na linha de frente o programa de ex-pública, o portal, para apresentar o ponto da pauta. Por favor, Gislaine. Obrigada. Bem, colegas, no início dos comunicados, nós fizemos um breve relato da situação geral. Eu só gostaria de reforçar que nós tínhamos as três iniciativas desse programa. Um era as avaliações e grupos de trabalho, o outro era a TI, o outro era a formulação do modelo de gestão. Na verdade, os três estão em curso, porém, o que está mais avançado é o grupo de TI que está trabalhando firmemente na definição do que seriam os nossos programas, enfim, a ser sugeridos de uma forma geral para o Conselho e para todos, naturalmente. O CAL-BR já fez a sua autoavaliação e já está trabalhando, iniciando o trabalho nos grupos de trabalho, com vistas, inclusive, à elaboração do modelo de gestão. E o outro CAL, o único que também está já nesse estágio, um pouquinho atrás, é o CAL do Grand Sul. O CAL São Paulo vem acompanhando, mas ainda não fez a sua autoavaliação. E os outros CALs vêm acompanhando reuniões, etc., mas não avançaram muito na questão da autoavaliação, ainda que tenham participado as oficinas de dias públicas que foram para todos. Então, vou passar a palavra para o Andrei, para ele nos apresentar aqui o status desse programa. O CAL-BR. Bem, boa tarde. O programa, nessa etapa, gostaria de enfatizar o relato da Conselheira de Islânia. Nós entramos numa etapa bem importante, principalmente no CAL-BR. Então, a apresentação está estruturada a um rápido histórico do programa, com a atualização das informações. Então, eu vou passar um pouco mais rápido, porque, basicamente, é o próprio relato da Conselheira de Islânia, para a gente entrar em duas grandes questões que estão sendo discutidas no programa, que é a seleção de uma plataforma de tecnologia e o início dos trabalhos de grupos temáticos. Estamos iniciando com uma visão, ainda aqui no CAL-BR, aguardando os colegas dos estados, agora, num futuro próximo, também aderir a esse trabalho. Pode passar? Pode passar? Bem, então, as grandes metas para 2016 é realizar o primeiro ciclo de autoavaliação, que o CAL-BR já fez. É capacitar os colaboradores nas competências do programa. Nós passamos por algumas oficinas. Essa etapa está em construção. Desenvolver o modelo de gestão do CAL. Nós estamos aguardando ainda algum refinamento dos colegas dos CAL-F. Implantação dos grupos temáticos. Nós iniciamos essa etapa. Então, hoje, nós criamos no CAL-BR seis grandes grupos temáticos de discussão de grandes políticas. São grupos que terão a característica de formular políticas nacionais. Os estados também já estão se estruturando para isso. O que são? Nós teremos grupos que vão especializar na parte de processos, outro em carta de serviços, outro na parte de pessoas e gestão de pessoas, outro grupo na parte de normativos e políticas internas de gestão documental, e mais um, indicadores. E, por fim, o grupo de indicadores, já que o programa funciona muito por resultados. Então, nós já temos colaboradores já com grupos formados em cada uma dessas áreas de conhecimento. E estamos aguardando os colegas dos CAL-Fs para a gente finalizar a composição desses grupos e discutir essas políticas que são nacionais. E licitar a solução de TI em atendimento do Decreto 8.539 e a primeira onda de informatização do GESPublica. Então, só para já iniciar, o porquê que isso é importante, essa discussão? A solução de TI vai ter um reflexo de cerca de, talvez, 10, 20 anos no nosso trabalho. A plataforma de TI que nós vamos decidir, ela vai poder suportar várias tecnologias aqui no CAL. Então, foi montado um grupo, encabeçado e com iniciativa dos colegas do Rio Grande do Sul, que se aprofundaram nessa discussão. E, recentemente, há duas semanas atrás, esse grupo começou a discutir com uma empresa especialista em soluções de TI, quais seriam os quesitos para essa plataforma de TI. Qual seria essa concepção dessa plataforma? Que soluções essa plataforma deveria agrupar? E o grande foco inicial é essa plataforma ter de ser uma plataforma que possa automatizar todos os nossos processos, ou seja, todos os nossos processos serem informatizados eletronicamente e já trabalhar dentro de uma solução de gestão de conteúdo. Ou seja, toda a nossa tramitação de documentos, de repositórios, setor da eletrônica, já atendendo, inclusive, o decreto do Ministério do Planejamento. E o CAL-BR, nós estamos em discussão para a gente também já implantar, nesse primeiro momento, uma rede social corporativa, de modo a trabalhar em conjunto, de forma colaborativa, entre estados, ou em conjunto, nacionalmente, para que a gente até diminui os custos do trabalho. Então, basicamente, é isso. As ações, eu vou passar bem rápido, pode passar, tivemos aí a realização já da primeira oficina, a reunião sobre o decreto que foi feita, o atendimento lá no Rio Grande do Sul, depois foi feita uma resposta ao Ministério do Planejamento de como que nós iríamos desenvolver a compra dessa plataforma de TI, já que é, inclusive, uma exigência do próprio Ministério do Planejamento. Fizemos a nossa primeira autoavaliação, pode passar. Então, o CalBR fez uma autoavaliação com cerca de 40 funcionários, discutindo todas as suas políticas, o seu nível de amadurecimento de práticas de gestão, e, desse momento, saiu do corpo funcional e do corpo gerencial oportunidades de melhoria da nossa gestão. Esse trabalho vai ser finalizado pelo Ministério do Planejamento e a gente vai apresentar futuramente. Enfim, depois a data limite e aprovação do Corpo TEC para a proposta de implantação nacional do GESPÚBLIC e nós estamos consolidando aí já com os colegas dos CAU-EF. Pode passar. Pode passar. Então, rapidamente, nós tivemos aí, na autoavaliação, foram avaliadas 71 práticas de gestão do CalBR, dentre governança, estratégias e planos, atendimento ao cidadão, à sociedade, aos arquitetos e urbanistas, como é a nossa informação e conhecimento, gestão de pessoas, processos e resultados. Como já disse, já houve envolvimento maciço aqui no Cal e esse trabalho resultou na análise e priorização de 128 oportunidades de melhoria. que estão sendo tratadas e o Ministério do Planejamento vai nos dar um nível de maturidade e de gestão, uma certificação desse trabalho e essas oportunidades de melhoria, como eu já disse, serão mostradas futuramente. Pode passar. Bem, então, tivemos aí, como já disse, a segunda oficina, pode voltar, a oficina que nós fizemos no Rio Grande do Sul, já fizemos uma oficina de carta de serviços em parceria com o Ministério do Planejamento, de como apresentar os nossos serviços dentro de uma metodologia da gestão pública, construção de uma carta de serviços e, por fim, a realização do workshop no Cal do Rio Grande do Sul, como eu já disse, em junho. Pode passar para não delongar muito. Bem, essa primeira onda, pode passar. Qual que é a ideia? A ideia é uma plataforma de tecnologia e que tenha, inclusive, a parte de barramento. Eu não sou a pessoa com maior propriedade, certamente o Cristiano poderia falar com mais propriedade a todos, mas esse barramento seria uma forma que uma tecnologia que pudesse integrar todos os sistemas do Cal, mais as plataformas, mais as soluções de TI que nós gostaríamos. Então, o que está sendo pensado é uma plataforma de TI que tenha várias soluções e a prioridade dessa plataforma, a exigência, é ter um barramento, onde todos os serviços seriam tratados em um único ambiente. Então, num único processo, poderíamos ter informações do Cical, do Igel, do Implanta e outras tecnologias que, futuramente, a gente possa adquirir. A nossa ideia, então, é ter risco, menos risco, menos retrabalho, pode ir passando, maior produtividade, transparência. E, num único ambiente, termos todas as solicitações, requisições, todo no ambiente, todo online. Ou seja, a gente realmente ter a estrutura de não trabalhar mais com papéis, inclusive com recertificação digital em que os documentos possam ser assinados eletronicamente nessa plataforma. Pode passar. É claro que nós estamos amadurecendo isso. É uma visão diferente, inclusive, de forma de trabalho. Hoje, de uma maneira geral, nós temos uma visão muito hierarquizada. ou seja, dependemos das estruturas organizacionais, da hierarquia do cálculo na execução das tarefas. E a nossa visão com esse trabalho, a gente tem uma visão por serviços, uma visão matricial, por processos, por projetos. E essa forma, essa plataforma vai possibilitar essa estruturação. Então, nós estamos trabalhando na plataforma e também na governança de todo esse trabalho, de modo a proficiar esse trabalho. Então, essa aí é um pouco da plataforma de gestão de conteúdo corporativo. Então, o grupo de normativo que já foi criado, ele vai trabalhar exatamente com foco nessa parte. Então, a gestão de todos os documentos, por que se fala em gestão de conteúdo? porque hoje nem se fala muito em gestão eletrônica de documentos, porque hoje a gente não tem mais apenas documentos. Nós temos já blogs, nós temos vídeos, nós temos redes sociais. Então, o que se fala hoje é em gestão do conteúdo. e essa plataforma, nossa ideia que também possa propiciar toda essa gestão. O armazenamento, o controle de versões, os compartilhamentos, atualizações, busca e recuperações, de forma ágil e segura. Então, é isso. aí é um pouco de todas as possibilidades dessa parte de gestão do conteúdo que certamente estará nessa plataforma que vai ser discutida. A ideia o Andrei está articulando junto com os demais colegas dos CAUFs, mas provavelmente a gente pode ter esse momento em São Paulo no final desse mês para coletar todo esse trabalho e definir com todas essas especificações já a plataforma que vai ser comprada de uma maneira compartilhada com todos os CAUFs que quiserem nesse momento participar dessa aquisição. Se por acaso tiver alguma dificuldade, a gente sabe até em termos financeiros, não é um movimento, não é uma questão obrigatória e certamente vamos deixar toda uma governança, uma estrutura aberta para que futuramente quando for possível ou quando houver interesse, os colegas também entrem nessa postura. Mas já salientando, como é uma plataforma única, todos os serviços e processos desenvolvidos já estarão prontos para todos. Então, um processo desenvolvido para, por exemplo, pelo CAU do Rio Grande do Sul, por exemplo, a nossa concepção é que tem uma construção nacional para que qualquer outro KUF possa utilizar o que foi trabalhado. Então, ali são todos o que pode ser o potencial dessa plataforma que pode ser utilizado, pode passar. Bem, eu não vou delongar nesse slide, mas esse slide ele fala um pouco do futuro de que se trabalha na parte de tecnologias. Hoje se discute muito o que se chama de virtual workplace. É como se fosse a sua estação de trabalho digital. De modo que tudo que você faz no seu ambiente organizacional você possa fazer pela internet. Então, os processos estão eletrônicos, os documentos estão eletrônicos, uma rede social corporativa que possibilita que você se envolva com os colegas de trabalho também eletronicamente. então é para isso que a tecnologia está caminhando. Então, o que a gente tem como visão é que nós tenhamos uma plataforma que também vá ao encontro do que nós percebemos das melhores práticas do mercado. Então, é por isso que inclusive defendemos muito fortemente a rede social corporativa já nesse primeiro momento para que a gente já possa trabalhar dessa forma. Bem, é isso. Desculpa se eu alonguei demais e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Renato. Bem, antes de passar a palavra aqui para as considerações finais aqui da Gislaine, lembrar que esse programa ele deriva de um decreto federal de 2005, que visa a excelência no serviço público. Acho que o Cal Brasil e diversos causos estaduais que estão envolvidos nessa tarefa estão atuando para nos mantermos na vanguarda desse processo, objetivando o melhor atendimento e a economicidade, principalmente. Eu cumprimento muito os coordenadores aqui, a Gislaine e o Anderson que estão acompanhando de perto esse assunto e faço um cumprimento especial aqui aos 40 e tantos servidores do Cal Brasil que voluntariamente estão envolvidos nesse processo que necessariamente deve ser conduzido pelos funcionários. A nós, dirigentes, cabe, vamos dizer, o acompanhamento, o incentivo e as condições para o funcionamento, até porque nos subordinamos e nos submetemos à própria análise, apreciação pelos funcionários e à qualidade dos nossos serviços. Então, cumprimentos aí a todos, muito obrigado e eu vou passar a palavra aqui para a Gislaine para as considerações finais, alguma, se acrescente algo a mais a essa discussão. Por favor, Ana. Bom, presidente, obrigada e agradeço aí o pessoal que está trabalhando e a formação dos grupos e o engajamento muito especial do CalBR e dos seus colaboradores todos nesse processo e o que a gente tem dito em todos os eventos que tem tido a respeito de gesto pública é que essas melhorias são para todos, independente de quem vai arcar com esses custos e a gente está vendo aí como é que isso está se encaminhando, a disponibilização dos serviços e das melhorias é para todos. Então, conforme a gente falou lá desde o início quando foi lançado esse programa, se não me engano lá no Rio de Janeiro teve aquele evento, aquela plenária no Rio de Janeiro especial e tudo, mas a gente tem falado desde o início o resultado que nós vamos escolher a gente eu acho que hoje não tem nem condição de avaliar porque ele é muito amplo e é um caminho sem volta porque nós temos que cumprir um decreto nós temos que melhorar nossas condições de uso de tecnologia e procedimentos e certamente esse trabalho que é uma iniciativa de todos que estão participando vai reverter em breve em resultados que nós vamos poder facilmente mensurar em termos de qualidade de serviço de prestação de serviço e de vanguarda mesmo do CAL como tem se mostrado nas questões de CSC ontem a gente falou do portal da transparência ontem nós falamos do portal da transparência todas essas iniciativas do nosso conselho tão jovem tem sido de alguma maneira apresentado como modelo para todos os outros conselhos em quaisquer fóruns que o presidente enfim tenha ido e que os nossos colaboradores inclusive tem frequentado e tem trocado experiência então é uma satisfação muito grande a gente poder estar fazendo esse trabalho aqui dentro do conselho e ele está avançando junto com os conselhos dos CAL que estão participando e sempre falando que é em benefício de todos é isso Obrigado Islaine Obrigado Renato acho que o Renato vai voltar ainda com a terceira sessão já que ele foi eleito o Andrei passou para ele essa tarefa de 7.2 também ele vai voltar no 7.3 que vai tratar de um relato aqui aos colegas conselheiros sobre o termo de referência para a contratação de empresa para um estudo técnico econômico financeiro institucional do centro de serviços compartilhados do CAL uma breve memória muitos dos conselheiros aqui presentes não todos mas muitos acompanharam as discussões para a institucionalização do centro de serviços compartilhados e viram a dificuldade que foi foi um assunto que nós só conseguimos aprovar finalmente no terceiro ano da nossa gestão teve muita discussão muita algumas reações vamos dizer particularmente pela pelo costume da legislação que anteriormente controlava a nossa profissão pela falta de domínio assim do que a lei de 2078 nos permitiu em termos de inovação e avanço na gestão dos recursos do nosso conselho da atenção ao bom funcionamento do CAL no Brasil inteiro sem diferenças abissais que a gente constata em diversos outros conselhos entre o que se pratica no centro-sul e o que se pratica nas franjas do Brasil nas áreas menos favorecidas mas de qualquer maneira até em função daquela discussão tão dura que houve particularmente nos dois anos finais da primeira gestão nós nos comprometemos foi uma iniciativa do próprio CAL Brasil a proceder a um estudo para verificar a viabilidade de deslocamento do gerenciamento do CAL Brasil para um ente vamos dizer que seria um consórcio um consórcio das 28 organizações que compõem esse conjunto autárquico formado pelo CAL Brasil e os CAL dos estados do Distrito Federal se isso se mostrar vamos dizer mais mais eficiente mais vamos dizer com mais economicidade e tudo o CAL Brasil passa a ser como os demais CAL estaduais cliente do CSC apenas cliente hoje todos os CAL estaduais são clientes e co-gestores do CSC e o CAL Brasil é cliente e gestor grande responsável pelo funcionamento pela condução pelo gerenciamento e isso naturalmente traz para nós além de uma responsabilidade muito maior uma despesa paralela também além de uma responsabilidade muito grande sobre o funcionamento do CAL no Brasil inteiro algumas despesas que acaba não sendo contabilizada despesa de administração de assessoria jurídica de espaço de luz tudo enfim as despesas gerais para o funcionamento disso então cumprindo aquele compromisso nós iniciamos esse trabalho esse ano para termos o termo de referência contratar uma empresa depois por licitação e que nos apresente então um projeto como eu disse técnico econômico financeiro institucional para o funcionamento para analisarmos as vantagens e desvantagens do funcionamento dessa organização apêndice assim do nosso conjunto autárquico então peço que o o Renato apresente o Anderson não está aqui ele o Anderson como coordenador da comissão de finanças que ordena também conjuntamente o colegiado de governança do CSC esse material já passou pelo colegiado de governança foi aprovado e então vou passar então a palavra para o Renato e ao final o Anderson poderá fazer alguma contribuição ainda alguma informação a mais por favor Renato Obrigado senhor presidente esse ponto que é o relato sobre o termo de referência para a contratação de consultoria para a realização de estudo técnico econômico e financeiro do CSC ele tem como premissa o estudo da própria estruturação do CSC quando se aprofunda sobre a própria governança de diferentes tipos de CSC a gente percebe que existem exemplos e estruturas básicas existem CSCs que são hierarquicamente dentro de uma organização então ele é dentro da organização ele é uma das unidades subordinada a uma unidade central existem estruturas de CSC onde há várias unidades e o CSC é mais uma dessas unidades mais dentro daquela estrutura da organização existem CSCs que são externos que prestam serviço para toda a organização mas sendo uma outra instituição então a ideia com essa com essa proposição é analisar se a estrutura que nós utilizamos avaliar essa estrutura e fazer um estudo técnico de como que seria o impacto se nós alterássemos essa estrutura da forma que estamos utilizando o CSC então pode passar por gentileza o objeto desse estudo seria o estudo contra a viabilidade econômico financeira tributária e institucional para aperfeiçoamento do serviço do CSC a contratação de serviço de consultoria técnica especializada para realizar ele começou o item pode apresentar tudo porque parece que está fora de ordem então nós apresentamos como já foi colocado pelo presidente Haroldo foi feita uma rápida uma apresentação para o colegiado do CSC o objeto seria a contratação de serviço de consultoria técnica especializada para realizar diagnóstico detalhado da operação de um centro de serviços compartilhados o trabalho deverá abarcar o diagnóstico da situação do CSC como que o nosso CSC está qual que é o patamar de nível de gestão do nosso CSC onde a própria os próprios estudos sobre CSC demonstram que é uma evolução das práticas de centro de serviço compartilhado o estudo quanto a viabilidade econômico financeira tributária institucional para aperfeiçoamento do serviço do CSC ou seja analisar toda a parte econômica financeira e analisar inclusive o impacto institucional da nossa governança da forma que tratamos as decisões do CSC e o estudo do impacto sobre a construção de uma outra uma nova estrutura organizacional de CSC externa ao CalBR para atendimento a todo o conselho o quarto item foi uma decisão do próprio colegiado até para avançar com esse trabalho o mais rápido possível isso foi postergado que era um trabalho mais de gestão e de consultoria para analisar a maturidade de gestão do CSC mas já propondo possíveis melhorias contemplando análise de processo equipes governança solução de TI atendimento ao Cal dentre outros isso o colegiado achou melhor não fazer nesse momento até para que não seja uma consultoria muito pesada e focar um pouco nessa análise da estrutura do CSC pode passar bem então foi a decisão do próprio colegiado então considerando vou direto para a recomendação incluir nas diretrizes na revisão dos planos de ação e orçamento 2016 do CalBR e do CalUF o recurso de 200 mil reais para rateio da contratação de serviços de consultoria técnica especializada para realizar o estudo de implantação de alternativas de CSC então essa foi uma decisão do colegiado já houve uma apreciação pela comissão de planejamento de finanças e na própria diretrizes para a reprogramação deste exercício desse ano o próprio conselheiro Anderson já apresentou aqui e esses valores já estão contidos agora com essa decisão a gente parte agora para as etapas para a execução desse trabalho pode passar então é isso de maneira simples o que se pretende com esse serviço obrigado bem colegas vejam eu não tenho dúvida eu não tenho dúvida que o gerenciamento do CSC feito no local BR fatalmente será mais econômico não tem a menor dúvida como eu também não tenho dúvida de que é o local apropriado dentro da nossa organização porque afinal é aqui que há a presença de 27 representantes das unidades da federação um representante de cada unidade da federação além do colega que representa as instituições de ensino então aqui todos nós fiscalizamos o CSC para que ele cumpra suas funções e não não tenha nenhum tipo de aproveitamento equivocado agora paralelamente a partir da experiência desse tempo preocupa um pouco nesse gerenciamento o risco de obsolescência do centro de serviço compartilhado foi uma decisão muito corajosa a criação desse sistema que foi o que viabilizou o funcionamento do nosso conselho inclusive dentro do orçamento que temos mas se não sofrer uma manutenção constante regular como edificação para ficar mais na nossa área como os edifícios públicos que nós criticamos tanto que não recebem a manutenção adequada e de repente tem que fazer uma reforma geral quando não demolir para fazer outra então isso preocupa muito porque tem ficado nos orçamentos dos caos estaduais sempre em segundo ou terceiro plano a manutenção do CSC já que ele existe então não preocupa muito os estados além também é óbvio das injunções políticas quer dizer a simpatia que um tal estadual tem pela gestão do tal Brasil coisa desse tipo que podem levar a mal entendidos nesse gerenciamento então talvez aí esse estudo é que vai demonstrar talvez vale a pena gastarmos um pouco mais e livrar o CSC desses mal entendidos políticos essa mistura da política na técnica e garantir que esse instrumento vanguardista em todo lugar que nós vamos não estou falando só de Brasil não são apresentações que foram feitas do Colégio de Arquitetos de Espanha que sempre foi uma referência para nós em termos de de gerenciamento administrativo da profissão e outros mais aí todo lugar que nós apresentamos esse trabalho desperta assim enorme interesse e curiosidade como nós estamos tão à frente deles que são instituições mais antigas e respeitadas mundo afora e aqui dentro também no meio dos outros conselhos profissionais e no TCU então talvez vale a pena mesmo que fique um pouco mais caro isso se deslocar da esfera política do tal Brasil e o tal Brasil ficar apenas como cliente e ter esse gerenciamento feito na forma de forma evidentemente coletiva e hoje ela é feita de modo coletivo uma composição paritária de presidentes estaduais e conselheiros federais hoje inclusive os presidentes tem mais votos no colegiado de governança do que o próprio tal BR e isso nunca trouxe problema que nada se dispute assim no voto para ver quem tem mais voto ali procuramos encaminhar que as discussões sejam feitas assim do ponto de vista mais técnico e na melhor administração mas enfim pode ser que essa pequena despesa a mais para o tal BR e para os tal estaduais para colocar esse centro de serviço compartilhado fora da discussão política vale a pena é o que eu imagino que nós vamos poder apreciar com esse trabalho técnico que vai ser aí realizado não é isso Anderson? se você quiser fazer alguma complementação e tudo por favor bem colegas é é por aí mesmo assim como vocês sabem eu acompanhei o início da formação do CAC bem no início desde desde a ideia até a formação tenho acompanhado as reuniões do CAC quando era da COA e agora como também pela CPFI e percebo assim com muita clareza a responsabilidade o tamanho da responsabilidade e a dificuldade operacional que o CalBR tem para fazer valer tudo o que se espera desse centro de serviço compartilhado uma situação em que nós criamos para compartilhar os serviços e que por um acaso ele é rateado né é uma situação assim por um acaso ele é rateado mas o objetivo geral o objetivo maior dele é compartilhar serviços de maneira que esses serviços sirvam para todos né e aí eles obviamente ficam mais baratos mas não tem sido fácil é ele basicamente tem uma tem diversos contratos que envolvem a gerência do CAC o gerenciamento de todo esse sistema do CICAL de tudo o que envolve do IGEL de tudo o que envolve isso não são contratos baratos e não são contratos fáceis de se administrar na minha humilde opinião são contratos difíceis de se administrar devido ao aspecto técnico envolvido hoje acho que nós chegamos num patamar bastante importante interessante de gerenciamento desse contrato com a aquisição do colaborador Cristiano um técnico da área de fato conhecedor profundo desta área né mas não tem sido fácil não é fácil é um trabalho muito desgastante para o CAU-BR tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista político é um trabalho essa é a minha avaliação pessoal acho que esse estudo ele é muito importante que seja feito porque hoje eu tenho clareza de que para nós seria melhor funcionar fora da nossa estrutura a minha opinião pessoal sobre toda a minha experiência de participação neste colegiado e aí eu acho que o edital ele avança nisso é importante que a gente nesse estudo tenha uma uma clareza sobre que instituição jurídica poderá abraçar esse sistema de compartilhamento é uma agência é uma fundação é uma empresa pública o que é que é que de fato pode abraçar esse tipo de compartilhamento do ponto de vista da organização também que governança teria que aspectos de governança teria esse sistema a partir porque hoje nós temos um modelo de governança como o presidente bem colocou aqui é um colegiado composto de presidentes representantes do CalBR as decisões que estão lá vão vem ao plenário para definições para de fato se definir então hoje nós temos um sistema de governança mas saiu daqui é preciso se avaliar esse sistema e a questão da sustentabilidade econômica e financeira que de fato eu não tenho dúvida que será mais cara do que hoje a operação que está hoje dentro do CalBR na minha opinião seria melhor para o conselho que nós estudássemos com muita clareza acho que é esse o objetivo do estudo para nos dar subsídio para essa decisão de estabelecer uma outra forma de relação com o CSC deixarmos de ser operadores gerenciadores responsáveis pela operação desse sistema para ser também mais um cliente desse sistema acho foi circunstancial esse sistema vir para dentro do conselho essa é a opinião particular minha uma circunstância a lei estabeleceu que nós tínhamos que montar isso montar os conselhos nós montamos os conselhos de maneira mais econômica possível a partir de um sistema operacional que está sendo hoje compartilhado através de um centro de serviço compartilhado isso é circunstância agora na minha opinião não precisa ficar com essa circunstância a vida inteira estabelecida a vida inteira tem sido penoso na minha particular opinião é isso obrigado Anderson obrigado obrigado Andrei e Renato pela apresentação e com isso nós encerramos a nossa pauta que foi bastante extensa mas como comentei no início muito fragmentada assim mas acho que o plenário conduziu muito bem todas as discussões eu pergunto se tem alguma alguma manifestação de algum dos colegas conselheiros ou se podemos nos liberar colega Heitor colega Claudemir na sequência então vou anotar aqui é rápido não vou atrasar o retorno dos colegas conselheiros são dois assuntos o primeiro é o seguinte na leitura do regimento eleitoral nacional eu pediria aos colegas dos conselhos menores e dos médios também que tem problema de gestão decorrente dessa história de proporcionalidade acho que Goiás teve muito problema com isso acho que Pernambuco está tendo muito problema com isso a conselheira de manhã falou que está tendo muito problema com isso e é preciso a gente fazer uma reflexão muito grande com relação a isso e se for o caso tomar uma decisão corajosa de modificar essa história da proporcionalidade porque em tese eu sou plenamente favorável a proporcionalidade mais democrática participativa inclui as minorias etc mas a prática tem demonstrado uma outra realidade e eu acho que a gente precisa então discutir isso nos nossos estados e tomar uma decisão com relação a isso o outro é que eu acabei de receber viu presidente Herodo presidente eu acabei de confirmar recebi a comunicação que na próxima segunda-feira o Caula hoje já está na nova sede então assim eu acho que isso é um marco importante para nós e assim é claro que é uma sede compatível com as nossas condições uma sede compatível com o passo que podemos dar e nos deixa muito felizes com essa realização mesmo porque isso vai gerar uma economia nas despesas correntes do Caula Lagoas necessárias mais do que nunca nesse momento então assim eu acho que o pessoal o presidente Tânia o vice-presidente Daniel os demais conselheiros o corpo técnico do Caula Lagoas apesar de reduzir bastante comprometido com a causa do conselho então todos de parabéns e assim que a gente pudesse organizar melhor mobiliar vamos com certeza fazer um evento de inauguração e convidaremos os colegas para compartilhar esse momento de conquista do Caula Lagoas obrigado então por favor Heitor nosso nome naturalmente leva os cumprimentos do Caula Brasil ao Caula Lagoas pela corporificação do conselho em Maceió eu desde a primeira inauguração de uma sede do Caula Brasil das várias que eu pude assistir eu confesso assim a minha emoção porque depois de tantos anos de luta pela criação de um conselho você vê ele se materializar arquitetonicamente é de fato muito impressionante para mim porque houve também muita oposição muita gente que não acreditava que nós teríamos condição de nos sustentar de nos conduzir politicamente financeiramente que não teríamos força blá 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 e cientes nós que somos criadores sempre cientes da nossa competência e capacidade e mirados mirando os nossos colegas do mundo inteiro nós sempre acreditamos nisso e respeitamos os que não acreditaram muitos deles foram eleitos também no processo eleitoral do Caula todos eles foram bem vindos mas de fato até hoje me emociona muito sabe quando eu vejo um Caula Estadual se instalando assim num espaço próprio e com a dignidade necessária então por favor leva os cumprimentos desse plenário aqui para o Caula Lagoza com orgulho e emoção muito obrigado a você eu anotei alguns eu não sei se eu anotei todos eu vou citar aqui o próximo o colega Claudemir depois Fernando Diniz Ricardo Manuel deixei de falar alguém o colega Rosiana também Cássia também Cássia Tostes então vamos lá colega Claudemir bom presidente na realidade eu levanto aqui uma situação solicitada até pelo Cal Amazonas pelo presidente Jaime e mais alguns conselheiros e eu me pediram a oportunidade que estava acontecendo que está acontecendo nesta plenária para expor uma preocupação de repente pode ser apenas uma preocupação mas eu acho que de repente esclarecer a questão da portaria normativa número 46 lançada agora recentemente dia 14 e que trata sobre a inativação de registros de arquitetos relativos ainda do TREA e alguns presidentes que pelo menos foi relatado a preocupação de como o TCU vai entender isso se de repente não é uma renúncia fiscal uma vez que alguns CREA já estavam lançando a cobrança dessas pessoas então eu percebi aí na conversa foi copiado alguma coisa que tinha uma preocupação de alguns presidentes e tal sobre essa portaria de repente seria melhor uma resolução em vez de uma portaria eu trago só isso para fechar como me foi solicitado coloco essa situação aí da levantada solicitada pelo CAUAM o outro é um pouco em relação a ouvidoria não tive a oportunidade de comentar até desejar sucesso ao Timon para esse novo período é que eu percebo pelo menos no meu caso de repente até já tem esse caminho que eu possa ter acesso mas é um pouco do resultado das questões de ouvidoria relacionado ao estado específico do caso do Amazonas uma sugestão talvez seria a obtenção de um relatório mensal específico de por estado para que a gente possa até acompanhar ou seja quais são as demandas que estão lá do Amazonas o que está pendente o que está sendo respondido para que a gente possa como conselheiro federal acompanhar também um pouco do que vem acontecendo desses questionamentos desses consultos que estão acontecendo junto à ouvidoria então eu acredito até porque esses cinco minutos de relato na plenária são muito rápidos e de repente não está chegando a nós conselheiros federais um pouco desse feedback do que realmente está acontecendo então uma sugestão para a ouvidoria que de repente um relatório específico sobre estatísticas por estado para que a gente possa ter acesso a esses dados e de repente ter um acompanhamento mais de perto da situação é apenas uma sugestão e mais uma vez as tratativas do Arquiamazônia já concluindo com todas as dificuldades que nós estamos enfrentando vamos realizar um congresso na mar digamos assim e pedir solicitar a todos que divulguem principalmente os professores de universidades de repente possam estar divulgando nas suas instituições como também junto ao respectivo caos e se adiantar que estaremos presentes enquanto conselheiros por três momentos que seria o seminário da sede que está confirmado para acontecer lá a reunião da CEPUA também que confirmou na última reunião de comissão que está indo também e o fórum de presidentes que tem o relato que eles estão indo também então vai ter uma concentração de conselheiros lá é importante que vai agregar cada vez mais isso para o congresso então solicito aí a colaboração a indicativa também de parcerias e se vocês conheçam parceiros que queiram de repente nos ajudar aí apoiando por favor não deixe de nos indicar no mais um bom retorno a todos e até a próxima obrigado eu peço permissão aqui aos colegas inscritos para fazer um esclarecimento aqui sobre o primeiro ponto colocado pelo colega Claudemir que pode ter preocupado alguns outros conselheiros a mim preocupou porque eu não entendi a numeração inclusive que trata-se de uma portaria que ainda está não foi publicada ela está em estudo eu vou fazer um breve relato aqui quando nós recebemos os registros dos CREAS e do CONFIA acho que os colegas devem lembrar que nós recebemos algo na ordem de 140 mil arquitetos um pouco mais de 140 mil arquitetos e constatamos na sequência que essa lista estava completamente errada completamente errada tinha tecnólogos haviam profissionais de outras áreas de conhecimento havia erros graves de data de registro 1889 coisas assim enfim um despaltério que nos obrigou a fazer no primeiro ano no meio daquela dificuldade toda que vivíamos nos obrigou a fazer um recadastramento dos arquitetos e nos chegou e chegamos então ao número mais confiável de 80 mil 80 e poucos mil arquitetos veja a diferença e desde aquela época que foi discutimos sobre a necessidade de uma resolução que desse o tratamento adequado a esse assunto quer dizer a lei dizia que esses registros seriam automáticos eu até citei isso aqui na discussão sobre o georreferenciamento a lei diz que os registros que viriam dos créditos seriam automáticos então como que nós poderíamos considerar tantos erros e então encomendamos solicitamos a várias comissões esse estudo desde 2013 que isso vem sendo solicitado não foi realizado trouxe um problema grave nas eleições de 2014 na minha opinião porque se misturou em alguns estados foram misturados cadastros fora isso dificulta a própria análise preparação de orçamento porque ora se toma um número outra hora se toma outro número então tudo isso muito grave então fizemos uma orientação interna sobre que número de arquitetos ativos deveríamos considerar nesses projetos de orçamento que nós apresentamos se eu tiver falando alguma coisa errada é que eu pensei que fosse alguma bobagem que eu estivesse falando então fizemos um acerto interno para não haver erros já imaginou se nós ficássemos fazendo projetos de orçamento considerando hoje digamos 200 mil arquitetos quando somos 137 mil hoje então fizemos uma orientação mas volta e meia essa orientação escapole aparece um número de 160 mil então preparamos uma portaria quer dizer enquanto não se resolve isso em plenário então nós preparamos uma portaria foi bastante estudada acho que a judicidade dela está bastante bem garantida mas estou aguardando a próxima reunião das comissões para fazer uma verificação com os colegas para que nós possamos publicar essa responsabilidade que é nossa se algum presidente estadual quiser contribuir naturalmente deve contribuir mas em qualquer momento que o plenário decidir assumir essa responsabilidade ou transformar a portaria em resolução ou fazer outra resolução obviamente é uma decisão do plenário só não podemos deixar no limbo essa situação sabe que podem ir e colegas não podemos deixar agora a qualquer momento precisamos ter uma normativa não pode ficar também só no combinado que volta e meia escapole e surge um número absurdo de arquitetos até em declarações agora realmente eu vou verificar como é que isso chegou aos presidentes ainda mais com esse número de 47 não entendi você sabe? mais ou menos mais ou menos presidente o que eu sei também é lá do Rio Grande do Sul que bateu um desespero porque foi feito todo um esforço e normativas enfim para recobrança e de repente sumiram as arquitetas do cadastro não é a portaria que nem foi publicada ainda em algum momento o cadastro do conselho retirou essas pessoas então é isso que está acontecendo o pavor dos caos está justamente nisso os nomes dos arquitetos que foram enfim de alguma maneira elaborados através dessa portaria antes de ser a própria portaria publicada já saíram do cadastro é isso que está causando um pavor aí nacional em todos os presidentes vamos fazer uma verificação até uma sindicância se necessário para ver por que que isso está acontecendo a orientação é que vou falar aqui de memória é que concomitantemente quer dizer profissionais que tenham migrado do sistema confeia-cres para o Cal Brasil concomitantemente esses que vieram até 31 de dezembro de 2011 se não me engano eles nunca tenham acessado o SICAL nunca tenham acessado o SICAL naturalmente nunca tenham feito um único RRT nunca tenham pago anuidades ou seja que nunca tiveram nenhuma movimentação detectada no SICAL então esses seriam colocados num cadastro a parte uma espécie de arquivo morto e a qualquer momento que algum deles surgir das cinzas poderá solicitar o seu reenquadramento no conselho aí naturalmente com os débitos e tudo essa coisa toda mas para possibilitar um planejamento adequado aos nossos processos todos orçamentário eleitoral etc mas vamos verificar porque que houve essa antecipação porque não foi não foi assinada ainda essa portaria é sobre o assunto Fernando então colega Fernando depois temos aqui os demais inscritos que hoje também eu recebi o telefonema da presidente Patrícia que uma profissional após receber a cartinha procurou o conselho para regularizar nunca tinha acessado inclusive da diretoria do sindicato dos arquitetos lá e tentou se regularizar e não estava mais mas eu falei com o André só mandar a qualquer momento a qualquer momento é quando a portaria e se a portaria for mas está erradamente não assinei quanto eu não assinei Medeiros eu assinei vejo o seguinte uma portaria na sua elaboração às vezes ela é assinada passa por um processo de revisão cancela-se rasga-se e é isso que aconteceu o Raquel se levou uma portaria para o senhor assinar o senhor assinou e ela não passou digamos assim no controle de qualidade daí voltou para um processo de discussão então o que que acontece alguém pegou uma portaria que não estava liberada para publicação e liberou foi isso que aconteceu tanto que tanto ela não estava lendo que ela não está publicada e o que diz no final da portaria é que ela entra em vigor na data da sua publicação no site do CalBR bom vou verificar se eu tiver cometido esse erro vamos ver mas ela não está publicada no site não ela não está publicada no site isso mas a fonte a vigência que a própria portaria estabelece que ela entra em vigor na data da sua publicação no site do CalBR eu estou estranhando muito isso porque hoje de manhã hoje hoje de manhã antes de vir para a plenária eu passei no Cal para ver os despachos todos e vi essa última versão da portaria e ainda não liberei porque tenho dúvidas e eu quero levar a comissão de finanças particularmente para ver então estou estranhando muito isso vou verificar o que aconteceu aí porque efetivamente essa portaria não estava liberada efetivamente não estava liberada vamos ver então o que que aconteceu vamos ver vou verificar e informo aos colegas sobre esse assunto especificamente nós temos aqui relacionados os colegas que pediram a palavra sobre esse assunto especificamente alguma manifestação a mais presidente então a minha fala ia ser sobre esse assunto só uma dúvida quanto a portaria quando ela for publicada que realmente ela não está na página do CalBR a última portaria é um número anterior mas como os colegas colocaram o presidente também do meu estado me ligou desde ontem preocupado com isso e aí eu gostaria de saber o seguinte se esse cadastro vai ficar só como tipo um stand-by porque a pessoa ainda não registrou nada mas se isso vai ter complicações com a questão de anuidade porque daí é complicado ela pode ficar até cinco anos vamos dizer sem fazer nenhum cadastro no SICAL mas e quando ela voltar ela deveria pagar esses cinco anos que ela não não estava no sistema no SICAL é isso a portaria não vai digamos que anistiar a questão da anuidade é isso? de modo algum quer dizer nenhuma portaria pode anistiar o que ou quem quer que seja esse item aí inclusive está anotado lá um dos pontos que a gente está discutindo também agora vejam esse cadastro ele não será destruído ele será colocado de lado apenas para não ser considerado mais no planejamento dos CAU estaduais nem do CAU Brasil e muito menos nas eleições o objetivo é esse é que entender o presidente é o que o senhor colocou aí o entendimento dessa portaria era que além desses profissionais ficarem nesse cadastro eles seriam de uma certa forma anistiar não de modo algum bom vamos verificar porque que essa coisa vazou antes de estar liberada né e vamos ver enfim peço que comuniquem aos seus presidentes aí as nossas escusas aí mas foi algum vazamento inadequado aliás só o que acontece no Brasil hoje é vazamento inadequado fomos atingidos aqui também o colega Napoleão tinha pedido para falar nesse ponto também a importância desse cadastro desse controle principalmente o filtro em relação ao colégio eleitoral que dizem vamos ter que ver permanentemente essa situação ela vai ser permanente essa preocupação para saber quem realmente faz parte do nosso conjunto de registrados de arquitetos profissionais atuantes porque isso diz respeito inclusive ao colégio eleitoral né e que ele cresce porque a cada ano surgem mais arquitetos que se registram né e também há questão também de decresto um pouco por conta dos óbitos hoje inclusive há dúvida em relação ao número dos colegiados de conselheiros do estado alguém fala São Paulo tem um conselheiro de mais tem um conselheiro de menos porque São Paulo tem um número de arquitetos muito grande e não é só São Paulo evidentemente é preciso dizer isso realmente é um problema permanente isso aí vai ter sempre uma margem de possibilidade de falhas nesse filtro isso é previsível essa margem de possibilidade de falhas é previsível também não é completamente uma eficiência de 100% agora a gente tem que fazer um grande esforço inclusive a comissão eleitoral deverá fazer parte desse esforço sempre permanentemente para termos o filtro para termos realmente o nosso cadastro mais aproximado da realidade possível agora falha se existe isso aí também eu espero que vai ter o que é perfeito é isso vamos lá pela ordem colega Fernando Diniz na sequência colega Ricardo nós gostaríamos apenas de comunicar que nós fizemos eu e o conselheiro Geraldine e Miriam Ador da Asbel uma reunião agora no almoço com dois representantes da Secretaria de Comércio Exterior Renato Carvalho e Luiz Navarro sobre os novos direcionamentos do MEDIC e do MRL nesse processo com o novo governo é parte desse esforço que a gente está fazendo ontem teve uma reunião também com o MEC para tentarmos avaliar essas modificações e como nós vamos reconstruir todas essas relações que nós vivemos com esses ministérios então pelo que nós entendemos há uma forte reorientação para o comércio de serviços com os Estados Unidos nesse sentido vamos ter eles vão ter um encontro dentro de dez dias do Departamento de Comércio americano com o MEDIC nos Estados Unidos nos pediram uma espécie de um plano de trabalho com as nossas demandas com a nossa história também de relação com os Estados Unidos com as organizações americanas então foi um trabalho conjunto nós vamos fazer isso essa semana com um trabalho conjunto entre a ASBEA e o CAL-BR discutimos também muita coisa sobre o Mercosul e falamos desse nosso projeto de criar uma capacitação para os escritórios que atuam em estados fronteriços às ações do Mercosul e isso foi muito bem recebido por eles que também começaram a viabilizar algumas formas de cooperação como o MEDIC pode participar desse processo e também como podem colocar o Mercosul também à disposição disso então basicamente foi isso também não desculparmos porque nós ficamos atrasados principalmente para essa reunião só queria complementar que a gente também solicitou a eles um apoio para o nosso congresso da UIA então eu vou passar isso para o coordenador que é o Sérgio Magalhães e com um comunicado oficial para que a gente possa elaborar um plano e também fazer essa comunicação formal à PAS e ao MEDIC eu vou me permitir voltar um pouquinho naquele assunto e peço a atenção do Medeiros e do Andrei realmente eu vou querer verificar esse negócio essa coisa vamos dizer do responsável que está pela publicação dos nossos assuntos na página do CAU Brasil porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa inclusive se colocar informações erradas no nosso que nos foi chamada a atenção inclusive quem detectou e me informou foi uma pessoa do PCU na reunião que nós tivemos na semana passada e pela leitura de dados que existiam no portal da transparência levava a um entendimento equivocado e agora esse é assunto então acho que nós temos que ter um certo zelo com as responsabilidades com os responsáveis nos filtros para uma matéria chegar a publicação no nosso site não pode ficar na mão de uma pessoa até para não gerar dúvidas sobre a correção funcional dessa pessoa na terça-feira segunda-feira vocês tem aquele curso na terça-feira eu acho que nós temos que fazer uma verificação sobre isso eu já tinha manifestado essa preocupação anteriormente ao julho e acho que vamos ter que enfrentar isso com uma rigor porque assim também não dá a gente aceita determinadas ações mas desse tipo também não não foi a informação aí teve a questão do acesso a essa informação no CICAL então foi tornada a prática uma situação vamos verificar vamos verificar isso daí porque esse tipo de coisa não é a primeira vez que acontece e é necessário termos tranquilidade dentro de casa podemos ter pessoas que fazem que usam a circunstância funcional para prejudicar de jeito nenhum colega Ricardo na sequência o colega Manuel bem senhor presidente e demais colegas eu vou trazer apenas alguns informes do CAO Santa Catarina assim como o colega Heitor informou que o CAO Alagoas inaugurou sua sede eu também com bastante felicidade informo que o CAO Santa Catarina já escolheu os arquitetos que venceram o pequeno concurso que foi desenvolvido elaborado na realidade não é a sede própria do CAO Santa Catarina porque lá nós temos um imóvel alocado mas fizemos a alocação de uma sala exclusivamente para a Gertec para atender os arquitetos com um pouco mais de conforto na realidade a intenção é fazer lá um espaço para poder receber os arquitetos que eles possam até fazer pequenas reuniões e usufruir esse espaço do conselho foram 40 trabalhos inscritos do projeto de arquitetura de interiores os vencedores foram os jovens arquitetos de Goiás Ariad de Albuquerque e João Antônio Teixeira dos Santos que já receberam as premiações do presidente também informo que o Calção da Catarina está realizando agora em junho a segunda etapa de um projeto chamando o Arquitetando o Seu Negócio que é uma parceria com o Sebrae essa ação ela vai ser realizada em seis cidades-sedes de Santa Catarina Lages, Blumenau Criciúma, Chapecó Joinville, Itajaí e também em Florianópolis a intenção é capacitar motivar e promover iniciativas para desenvolvimento dos negócios foram criados seis eixos seis oficinas que capacitam os profissionais planejando arquitetura que é o design do negócio arquiteto legal que é começando certo o seu negócio arquiteto financeiro tornando o seu negócio viável custos em arquitetura alcançando resultados em arquitetura arquiteto de marketing criando um valor estratégico e arquiteto gestor então são iniciativas que estão promovendo então a integração do profissional arquiteto como empreendedor e também informo que está sendo realizado agora começou ontem e finaliza hoje o segundo congresso itinerante também que vai percorrer seis cidades de Santa Catarina a primeira edição aconteceu em Criciúma no mês passado foi um sucesso 200 participantes aconteceu na na Uni UniOS que eu não sei muito bem o nome da faculdade mas no sul de Criciúma e lá foi um sucesso porque também foram feitas as oficinas workshops envolvendo também os formandos do curso de arquitetura e ontem e hoje então está acontecendo essa segunda etapa do congresso itinerante na cidade de Joinville lamentavelmente coincidência de datas não nos permitiu instalar o colega Geraldinho também tinha interesse de participar e lamentavelmente por essa coincidência de datas não foi possível mas terá o calendário das próximas cidades todos serão informados havendo interesse podem participar finalmente eu só gostaria de deixar registrado também cumprimentar pela escolha do local da plenária achei as instalações excelentes comparada com as últimas plenárias que eu ouvi uma boa localização queria deixar registrado aqui que o espaço físico bem bastante adequado mesmo é isso e desejo um bom retorno a todos aos seus estados e às suas famílias obrigado Ricardo e por favor leva os cumprimentos também lá ao Cal Santa Catarina pelas ações diversas e pela melhoria das condições de trabalho lá dos colegas funcionários e conselheiros lá do Cal Santa Catarina obrigado colega Manoel na sequência colega Rosiana bem presidente eu gostaria de comunicar aos aos nobres colegas que desde o começo do ano eu assino um site de licitações e quase todo dia eles mandam as oportunidades das licitações e que tenho visto aqui com relação a nossa profissão as prefeituras pelo menos exigindo os projetos para a elaboração de projetos escritórios de arquitetura tirando um pouco a parte de engenharia da elaboração desses projetos e muitas prefeituras que eu estive vendo de pequeno porte para baixo procurando arquitetos para trabalhar nessas pequenas prefeituras então eu acho que nós estamos indo no caminho certo nessa divulgação e queria parabenizar essa oportunidade desses colegas terem essa oportunidade do serviço e também agradecer a presença de todos nessa plenária e agradecer que foi realmente uma plenária muito gostosa muito boa de ser teve uns assuntos bons para ser debatido e bom retorno para todo mundo que Deus abençoe a cada um no seu retorno para os seus lares obrigado obrigado colega Manuel colega Rosiana na sequência colega Cássia bom só complementando a fala do Heitor realmente essa questão da proporcionalidade no estado de Rondônia eu repito sempre porque realmente é um assunto que traz um certo desconforto lá foram formadas duas chapas concorrentes a chapa que ganhou já estava totalmente consolidada com boas ideias mas teve que ser dissolvida para entrar para entrar em dois novos componentes infelizmente um foi afastado por ausência na reunião e o outro não vamos dizer assim não contribui de uma forma tão proveitosa como deveria então realmente o Cal Rondônia eu repito trabalha com três conselheiros então eu acho que isso é uma situação muito delicada e eu acho que realmente é uma questão de você refletir mesmo se realmente é esse o caminho que a gente tem a seguir e o outro assunto é só com questão do evento do Arte Amazônia que eu como coordenadora do curso de arquitetura da Uniron fico muito feliz porque oito artigos foram aprovados vão ser apresentados no evento e um professor do nosso curso também participará como palestrante então assim para mim eu fico muito feliz e honrado em poder contribuir de alguma forma no evento Arte Amazônia é isso e um bom retorno a vocês obrigado colega Tostes na sequência colega Anderson o primeiro informe é dizer que o conselheiro federal suplente Oscarito Antunes teve a satisfação de correr com a tocha olímpica foi um dos escolhidos publicado amplamente na Arte Amazônia Fernando Costa também e isso é importante ser destacado diante de tantas ilustres e personalidades correr com a tocha olímpica os colegas arquitetos aí eu queria destacar esse esse fato no dia 24 de junho irá ocorrer um evento na cidade de Macapá do curso de arquitetura e urbanismo com a participação do CAL de um tema de extrema importância para que nós possamos refletir que se chama ética na elaboração dos projetos de arquitetura e urbanismo e essa é uma questão que é fundamental para se poder trabalhar por conta dos princípios que movem a natureza de todo esse processo porque se um acadêmico de arquitetura e urbanismo desde cedo ele tiver a responsabilidade do compromisso que leva ele a esse fundamento certamente no futuro teremos profissionais mais comprometidos com essa questão da responsabilidade perante a sociedade e o CAL Amapá irá realizar um evento que foi como parte já desse propósito do seminário que ocorreu aqui em Brasília de política urbana e ambiental com a participação dos candidatos a prefeito e integrantes da sociedade civil na discussão da valorização das políticas urbanas e ambientais e esse é um fator preponderante porque nos coloca diante da responsabilidade política que envolve essa questão do CAL então tem quatro itens desse processo primeiro os instrumentos de planejamento das diferentes interfaces a formação de novas estratégias com as boas práticas de gestão e planejamento e a efetividade do papel institucional das instituições e por último eu queria reforçar uma coisa que o conselheiro Claudemir colocou em relação a questão da ouvidoria é muito importante que eu por exemplo participe mensalmente das reuniões do meu caos estadual e é fundamental que a gente possa saber qual é o feedback dos arquitetos se eles estão acionando ou não a questão da ouvidoria quais são os motivos e as causas desse fator eu acho que os conselheiros estarem informados sobre esse processo se dá o retorno adequado também na base onde nós estamos referidos obrigado obrigado colega Tostes colega Lise Delbrando alô alô colegas conselheiros presidente é só comunicar que o Carl Tocantins está participando ativamente na discussão do plano diretor nas três maiores cidades né e também solicitar o presidente né cobrar não é cobrar né mas solicitar ao presidente a convocação urgente né para a reunião da Sepul que vai acontecer dia 5 já foi? hoje então é porque isso pode atrasar né a nossa reunião que vai acontecer em Palmas né e lá a gente está agendando com o prefeito e com o governador né para discutir a política urbana do estado né então até então eu não sabia né que tinha sido convocado essa deliberação plenária da comissão ela aconteceu no dia 4 de maio né então um mês e pouco então isso pode dificultar porque Palmas não tem um grande número de voos né isso pode atrapalhar bastante a volta né então isso que eu estou preocupado né obrigado colega Luiz Ildebrando existe um prazo regimental né pro envio das convocações e ele sempre tem sido cumprido naturalmente quando alguma comissão ou algum conselheiro né precisa que seja encaminhado com um pouco mais de antecedência a gente faz não tem problema não pode basta telefonar ou escrever fazer um e-mail falar pessoalmente comigo não tem problema né o que é regimental a gente cumpre né o que é extra regimental a gente está sempre à disposição também para ajudar não precisa nem deixar para cobrar em plenário pode telefonar que eu vou estar vai ser até uma boa oportunidade de conversar com o colega e enfim estamos sempre à disposição tá bom para concluir assim colega Roberto Simão alô eu gostaria de primeiro já começar agradecendo né as duas colocações que foram feitas tanto a do colega Claudemir quanto a do colega Tostes sobre a questão de receberem informações né mais detalhadas sobre especificamente sobre os seus estados porque nós temos obviamente né de forma poderem até tomar atitudes com relação a determinados itens que são às vezes tem diferença de um estado para o outro obviamente a gente já tem um boletim hoje encaminhado a todos os estados né são inúmeras as pessoas que têm recebido inclusive presidente etc mas talvez com o formato um pouco mais voltado para para as questões digamos pontuais de reclames para que vocês possam efetivamente também tomar atitude junto aos conselhos estaduais me propõe inclusive logo de pronto até porque isso não é uma coisa tão complexa de que dentro de 15 dias a gente possa viabilizar esse esse informe né dentre os outros que nós já fazemos para os conselheiros federais e presidentes já me propõe se tiver mais alguma ideia de remeter para mais alguém também será feito quero agradecer aos dois pela sugestão Obrigado Obrigado Simão Bom para encerrar essa reunião o último inscrito colega Anderson Bem colegas a fala é de agradecimento a todos eu há cerca de 45 dias atrás eu comuniquei aos senhores a minha situação de saúde eu gostaria aqui de agradecer muito eu vim reportando ao Haroldo pedindo que gentilmente e assim ele fez informar aos colegas do andamento aqui da evolução do meu estado de saúde eu encaminhei os e-mails com cópia que ele tinha ido à frente e queria aqui agradecer a todos que se manifestaram eu respondi os e-mails aqueles que eu pude identificar agradecer a todos mesmo pela pelas manifestações de carinho que me mandaram pela energia positiva que que também emanaram para que pudesse tudo ser resolvido e como os senhores já sabem graças a Deus deu tudo certo e aqui eu estou de volta muito obrigado a todos viu até melhor que antes né está cedendo a palavra e tudo né está nós acompanhamos e com muita alegria a galhardia do colega Anderson diante dos médicos e enfermeiras parabéns ao Anderson ainda tem muito aí do que bem colegas muito obrigado então pela presença de todos muito obrigado aos nossos servidores os funcionários do CAL todos pelo apoio a essa reunião e bom retorno às suas residências às suas famílias e até breve daqui a duas semanas estaremos juntos novamente na reunião das comissões até breve obrigado Obrigado. Obrigado. Obrigado.